Bem, boa tarde a todos, espero que todo mundo esteja bem, hoje vamos dar continuidade a nossas aulas de conceitos básicos de mecânica pôntica, e assim, na medida que possível eu tenho evitado usar matemática, né, uma matemática mais pesada, mas hoje a gente vai ver algumas aplicações de mecânica pôntica, então quando for necessário eu vou tentar enfatizar quais são os conceitos matemáticos que são necessários para a gente seguir adiante. Então, o que a gente viu na aula anterior? Veja que nas duas primeiras aulas, o que a gente estava fazendo era tentando criar, eu estava tentando criar uma espécie de base conceitual para justificar os postulados da mecânica pôntica, depois a gente encontrou resumidos no final da aula. Os postulados, como o nome já diz, né, eles são postulados, você não pode demonstrá-los a partir de um outro princípio. E, então, a gente, mas a gente pode encontrar alguma justificativa, é, baseado no que se observa experimentalmente, e naquilo que funciona para você poder realmente conseguir fazer um modelo matemático para uma abordagem matemática para uma teoria. Então, os postulados, eles estão por trás do formalismo matemático. Então, na aula passada, o que a gente viu, foi um pouco mais um dos vetores de estado, e a gente chegou, então, em uma justificativa para a dependência, a fórmula para a dependência temporal do vetores de estado, uma equação diferencial que a gente encontrou, que é a equação de Schrodinger, tá? Ela foi colocada de uma maneira que, talvez, para quem já tenha visto antes, a equação de Schrodinger, não parecia muito familiar, mas que eu não li, quase com certeza, é a equação de Schrodinger. E eu falei sobre mudança de base, né, e no fundo eu estava falando como você pode transformar uma solução da equação de Schrodinger, que é uma representação de função para uma representação de momento. Então, em vez de você falar de uma certa amplitude de probabilidade, a qual permite o cálculo de uma densidade de probabilidade, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, uma densidade de probabilidade em função da posição, ou seja, uma função que permite que a gente calcule a probabilidade de se encontrar, por exemplo, uma partícula dentro de uma certa região, ou então uma configuração, nada de configuração de partículas no espaço de configurações, a gente pode mudar essa variável para uma variável de momento, então a gente está mudando a base dessa representação do estado, para uma base de momento, por exemplo. Então, nesse caso, em vez de tentar calcular a probabilidade de se encontrar a partícula na certa região do espaço, a gente pode encontrar a probabilidade de se encontrar a partícula num certo intervalo de momento, né. Então, você tem uma função de onda de posição, você pode mudar para ser uma função de onda de momento. Isso aí leva a, você pode demonstrar, eu não demonstrei de forma rigorosa, mas você pode provar que isso leva ao famoso princípio das certezas, no caso, entre posição e momento. E a gente viu que, como é que era, é o jeito do operador Hamiltoniano, que no fundo ele é um operador que descreve a energia total do meu sistema. Então, esse operador, aplicado em um certo estado, em um certo estado de energia, é validar, validar como se é a energia, é o valor de energia do seu sistema, naquele estado. Então, você também tem um operador que é momento linear, e sim, a propósito do Hamiltoniano, né, eu mostrei para vocês que ele é um operador que ele, com as transações do estado, o intervalo técnico infinitesimal. Então, aplicado repetidas vezes, né, ele permite você ver como é que o seu estado muda do tempo. Então, é, o outro operador que a gente viu foi o de um momento linear, que, analogamente ao Hamiltoniano, ele permite você transladar o seu estado no espaço, por um instante infinitesimal. Então, aplicado repetidamente, ele vai nos permitir calcular como o estado muda no espaço. E isso leva, substituindo esses operadores todos aí, naquela expressão para a energia total do nosso sistema, chega no Hamiltoniano, que vai nos permitir obter a equação de Freiregheira. E eu falei, eu mencionei, né, de forma qualitativa, algumas das consequências da equação de Freiregheira. A gente vai ver algumas dessas consequências em mais detalhes na aula de hoje. É por isso que a gente vai usar um pouquinho de matemática, mas eu vou tentar usar o mínimo possível, tá? E eu falei também sobre o spin. O spin, que ele é uma grandeza física, que ela não tem um análogo clássico. Não existe um objeto macroscópico que a gente possa dizer que ele tem que você possa caracterizar uma propriedade do seu spin, tá? Mas ele é bastante real, ele tem influências importantes para fenômenos físicos. Por exemplo, né, ele explica o magnetismo na matéria, ele explica também o fato de, por exemplo, o elétron ter um spin, implica que ele, no caso do spin dele, implica que ele é uma partícula chamada de férmio. É um tipo de partícula chamada de férmio. E os férmios, eles obedecem, em princípio, de exclusão. Foi proposto pelo Wolfgang Pauli. Ou seja, dois elétrons, ou dois férmios, no caso, eles não podem estar no mesmo estado pôntico. Mais de um férmio não pode estar no mesmo estado pôntico. E o caso oposto seria o caso dos bósons. É um tipo de partícula, como o próton, que eles preferem estar todos no mesmo estado pôntico. Eles gostam de estar no mesmo estado pôntico, por assim dizer. E as partículas que são férmios são as partículas que formam a matéria. O próton, o nêutron, o elétron, são férmios. E essa propriedade, o preciso de exclusão, é que explica também as propriedades que mudam periodicamente ao longo das linhas da tabela periódica. O nome da tabela periódica vem daí. Isso vem de quê? Vem do fato de que quando você vai preenchendo os estados eletrolíticos dos átomos, você tem que obedecer o princípio de exclusão. Não pode colocar mais de um elétron no mesmo estado. Para mandar energia, mandar de supercamada, você pode colocar dois elétrons. Eles vão ter estados de spin opostos. Então, você coloca de dois em dois. Chega naquela regra de Hund, que a gente aprende em Química. Então, na aula de hoje, eu queria falar um pouco mais sobre densidade e probabilidade. O que é que significa densidade e probabilidade? E a primeira aplicação mesmo que a gente pode fazer da equação de Schrodinger é para o caso da partícula livre, que seria o análogo do movimento retilíneo uniforme da aula cinemática. Então, é realmente o ponto de partida é estudar partícula livre. E, a partir dessa informação, o que a gente obtém a partir do estudo da função de onda da partícula livre, a gente pode entender o que acontece para a difração interdupla. Novamente, eu falei de forma qualitativa, que isso ocorre, o efeito de difração, a principal interferência que aparece na diferença de férias duplas, para elétrons, por exemplo, eles são a consequência da superposição de estados, de estados eletrônicos. A gente vai ver isso com um pouquinho mais detalhada hoje. Outra aplicação é quando você restringe as posições possíveis do seu sistema. Você bota algum tipo de confinamento no seu sistema. Então, se você pega um elétron e prende ele numa caixa, você vai estar restringindo o movimento dele. Tudo bem, ele pode, ele tem uma probabilidade de um tunelado, de sair da caixa, mas se você tiver uma barreira de potencial, por exemplo, infinito, ele não consegue sair. E o exemplo mais básico disso aí é o chamado poço pôntico, que é fácil de analisar também. E isso leva à existência de quantização dos níveis de energia, que é exatamente o que acontece no átomo hidrogênio, por exemplo. Aqueles níveis de excleta de energia do átomo hidrogênio aparecem porque você pegou um elétron e está confinando uma região que é ao redor do átomo. rador do núcleo atômico, né? Então, um caso, um outro caso de confinamento é o caso do assolador harmônico. E é importantíssimo, enfim, na cânica quântica, em teoria quântica de campos, que ele é o modelo mais básico para explicar um estado, um sistema que está no estado de equilíbrio. Continuando com as aplicações, a gente vai ver, também, um pouco mais detalhada, né? Mas sem detalhes, sem detalhes demasiados, sobre o efeito túnel. E, em seguida, o efeito no campo magnético, no caso particular, como você coloca um campo magnético, uma partícula confinada no plano. E eu vou falar algumas coisas sobre correlações quânticas. É uma coisa que eu evitei falar até agora, mas que a gente pode, pelo menos, digamos assim, botar o pé na água nesse assunto aí. E, em cada caso, vou procurar dar algum tipo de aplicação que a gente encontra na tecnologia, por exemplo, hoje em dia. Então, voltando àquele slide lá da primeira aula, que eu falava a seguinte coisa, né? E você tem esses três aspectos aí de uma teoria. Um deles seria... Deixa eu ver se tem um pouco. Seria esse daqui. É... Eu chamei de algoritmo, né? É o conjunto de... O formato dos matemáticos que permite que você possa tirar resultados. E, no dia a dia dos físicos, é o que a gente usa, realmente. A gente não se preocupa com questões conceituais. Porque a gente encontra as questões conceituais, nos continuos liga os textos. A gente está preocupado em tirar resultados, fazer previsões. E, então, a gente aplica isso aqui. Isso... Só uma aplicação dessas equações já é um trabalho bastante árduo. Porque, como eu mencionei para vocês em outros fatos, em outras fatais, muitas vezes a equação de Freling é praticamente impossível de resolver diretamente. Então, existe aí uma variedade enorme de métodos aproximados que permite resolver a equação de Freling é. A gente tem que encontrar os resultados que a gente quer para as moléculas e o estais que a gente está estudando. Mas, por cima disso, tem os conceitos básicos. E a gente acabou de ver como isso foi resumido nos postulados na mecânica quântica. Eu coloquei para ilustrar isso aqui. Eu não sei se eu mencionei na aula passada. Essa é uma figura que eu encontrei na internet que mostra uma sequência de experiência de Stern-Gerlach. Aquela que mede o spin-up e o spin-down. Então, você pode ver aqui na figura, dá para entender agora, que tem um instrumento de SG, o Stern-Gerlach, alinhado no eixo Z. E aqui saem dois feixes de partículas. Aqui seria um com o spin para cima e o spin para baixo. E aqui ele bota alguma coisa que bloqueia o spin para baixo. Ele está filtrando os estados com o spin para cima. Então, quando você bota um outro aparato de Stern-Gerlach orientado com o eixo Z, vai aparecer apenas um feixe. Porque o outro foi bloqueado. A gente sabe que o estado é spin-up. Aí você pode ver aqui também que tem outros casos. Quando orienta em direções diferentes, o que acontece? Tudo isso foi discutido na aula passada. Não com essa figura. Bom, e tem essa caixa aqui como ponto de rodação, que é uma coisa que a gente não vai citar aqui. Que são as interpretações da teoria. Que é aquilo, como eu falei nas aulas atuais, é o que está debaixo do capô. E eu prefiro evitar falar um pouco sobre isso, porque pelo simples fato de que não existe um consenso sobre realmente o que está por trás disso aí. Talvez na última aula eu mencionei algumas coisas sobre isso, mas no momento a gente vai deixar isso aqui fechadinho. Pois é, eu queria falar primeiro sobre o destaque de probabilidade. Mas antes disso, eu queria falar sobre função de onda. Deixa eu só ver alguma coisa. Pode ser que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver. Não, por enquanto tem que entrar. Vamos voltar lá. Pois é, eu queria falar sobre a função de onda. E eu queria primeiro deixar uma coisa clara para vocês. Tem uma coisa muito interessante que acontece em física e teórica, e que inclusive é uma tremenda vantagem quando a gente vai abordar qualquer problema teoricamente. Que é fazer modelos matemáticos para descrever um certo sistema. É o seguinte, você pode ter sistemas distintos, físicos distintos, que eles podem afigar alguém. Eles admitem ser, ter explicações matemáticas semelhantes. E é mais fácil entender isso aí fazendo um exemplo. Por exemplo, você, quando estuda circuitos elétricos, a gente aprende sobre o circuito LC. O circuito LC, esse aqui é um exemplo bem simplificado, o circuito LC. Tem também o RLC, né? Que tem uma resistência. Mas, para simplificar mais ainda, não é usado apenas o circuito LC. Ou seja, não existe resistência elétrica. E ele tem um... Isso aqui é de uma malha, e você tem um indutor e um capacitor. Se você, por exemplo, tem um capacitor carregado e conecta no circuito PC, o que vai acontecer, e você pode demonstrar facilmente, é que vai aparecer uma corrente que oscila. Ela vai primeiro circular no sentido, vamos supor que a placa de cima esteja carregada, a placa com carga positiva, a carga negativa, a placa de baixo com a carga negativa. Então vai aparecer uma corrente elétrica, e eu lembro a vocês que o sentido da corrente elétrica é oposto ao do movimento das elétricas, né? Então vai... É o sentido do movimento das cargas positivas. Então vai abrir, de início, uma corrente no sentido anti-horário, vai circular esse loop aqui, e ela vai crescer, depois chega a zero, e ela muda de sentido. O sinal da carga fica trocado, fica positivo na placa de baixo e negativo na placa de cima. Aí ele volta e começa a circular no sentido horário agora, a placa de baixo. E a gente pode analisar isso aí, usando a... o leite de quicho. Só uma coisa, pessoal, se vocês notarem que o áudio estiver ruim, me avisem que isso acontece com frequência quando eu estou dando aula. Então vocês dêem um toque aí pra mim, tá? Aqui, essa é a questão de eu sair e voltar pra sala. Aí geralmente melhora, volta ao normal o áudio. Mas é só me avisem aí, tá? Eu não consigo perceber. Então, volta ao leite. Pois é. Então, aqui é um 50LC, né? Então você tem uma corrente que ela oscila, sentido horário, anti-horário, anti-horário, horário e assim por diante. Como não tem resistência elétrica, ela vai ficar... É uma coisa bem idealizada. Ela vai ficar assinando indefinidamente. Aí você vai pra um sistema completamente diferente, aparentemente. que é o pêndulo. Pêndulo. E o pêndulo você tem, né? Que você, pra pequenas oscilações, você afasta essa massinha aí. Tá tudo em inglês aí. Desculpa aí, pessoal, a legenda, mas eu peguei da internet. Você pega a massinha, afasta do equilíbrio e libera ela. Passou pro ângulo teto, da vertical. Quando você libera, ele vai tentar voltar pra posição de equilíbrio. E vai passar da posição de equilíbrio e vai agora pra esquerda. Volta pra posição de equilíbrio e vai pra direita. E ela vai ficar oscilando. Se você considerar como nesse caso aqui, tem um xatrito no ponto de fixação da corda e desprezando a resistência do ar, você vai ver que ele vai ficar oscilando indefinidamente, né? Pra sempre, né? Pois é, mas o fato, e isso é que eu quero enfatizar, é que as equações que descrevem tanto o circuito de Lc quanto o pêndulo, pra pequenas oscilações, elas são idênticas. Elas têm a mesma forma, o mesmo formato. As funções que entram lá são diferentes. A interpretação da matemática é diferente. Então, se num caso, eu tenho, por exemplo, a posição angular, vai ser uma função do tempo, no caso do pêndulo, no caso do circuito de Lc, eu vou ter, pode ser uma voltagem, pode ser uma corrente, pode ser a função do tempo. Mas o formato das funções do tempo é o mesmo, tá? Isso quer dizer o seguinte, que se eu quiser, se eu souber a solução da equação do pêndulo, e eu montar a equação pro circuito de Lc, eu não preciso nem resolver, eu posso plugar a solução do pêndulo aqui e reinterpretar as fórmulas, reinterpretar os símbolos. Agora, em vez de ser posição angular, vai ser corrente, por exemplo. Isso acontece com muita frequência física. Então, muitas vezes, você encontra um problema que tem um análogo em outro problema, é matemático. Não é, mas o que eu quero enfatizar aqui? Isso, obviamente, não quer dizer que não existe nenhum pêndulo oscilando aqui no circuito de Lc, e da mesma forma não existe nenhum circuito elétrico dentro do pêndulo. É apenas uma analogia formal. E quando eu digo formal, se refere à forma, à forma das equações. Então, a mesma coisa acontece quando a gente fala da equação de Schrodinger, da equação de onda, porque ela, a gente diz o seguinte, você tem alguma coisa lá, o psi, a função de onda, e essa coisa aí, ela permite calcular as probabilidades do meu sistema. E eu posso interpretar essa coisa como um quociente da situação de um teste de estado do sistema. Então, algo bastante abstrato, porém, quando eu escrevo a equação para esse ciclo, essa função, essa função, eu vejo que ela é, ela descreve algo que pode ser interpretado como uma onda. Isso não quer dizer que ela seja realmente uma onda, no sentido de uma onda na corda, por exemplo. Na aula passada, eu até mencionei para vocês que a função de onda realmente ela é definida no chamado espaço de configurações, não no nosso espaço real. Acontece que para uma partícula isolada, para uma única partícula, pontiforme, um elétron, por exemplo, isolado, esse espaço de configurações é o próprio espaço bidimensional da gente. Ela tem três coordenadas. Então, é só para tentar desmistificar desmistificar essa ideia de que você tem uma onda oscilando no corpo da gente, por exemplo. Ela, até onde a gente pode afirmar no momento, é uma ferramenta matemática. Saber até que ponto ela representa algo que existe para valer, existe uma expressão que os filósofos gostam de usar, e eles chamam de status ontológico. ontologia quer dizer existência. Tudo que se refere a ontologia se refere a existência, se algo existe ou não, as condições para uma coisa distinta. Então, dizer que a função de onda tem um certo status ontológico é a mesma coisa que ela existe para valer, ou não existe para valer. Então, eu vou ficar completamente agnóstico em relação a isso, porque isso não interessa para a gente. Isso está contido aqui nessa caixinha com ponto de interrogação. Mas, voltando aqui. Agora, a fala de densidade e probabilidade. Você, quando vê nessa probabilidade, de início, você pode confundir com a ideia de probabilidade, mas são coisas diferentes. A probabilidade para a gente saber como fácil vai se encontrar um objeto em certa posição, por exemplo. A densidade e probabilidade é uma função que é uma ferramenta que permite calcular probabilidades. ela em si não é uma probabilidade. Então, para evitar confusão e mais tarde, vamos ver um caso bem específico, que é um caso clássico. Não tem mecanica como especificar, que é o caso do acolado harmônico. O acolado harmônico é outro exemplo de sistema que tem em puras equações que descrevem a evolução desse sistema no tempo, são idênticas para a do pêndulo. E, por sua vez, são idênticas para o circuito ALC. Não é à toa que esse circuito ALC é chamado de circuito acolador. A propósito, esse circuito de ALC, na verdade, RLC, que tem uma resistência também, a resistência atua como uma força dissipadora, eles estão na essência do coração e do rádio, do circuito, do coração e do rádio, porque eles vão entrar em ressonância com a onda que está incidente pela antena. Então, continuando, vou falar aqui do sistema com a massa mola. Então, considera a superfície sem atrito e tem um objeto de massa M que está sobre a superfície e ele pode deslizar sobre ela. Ele está conectado por essa mola de constante elástica K a uma parede. e eu coloquei a origem do sistema de coordenadas na posição de equilíbrio. Vamos supor que a posição de equilíbrio seja essa da figura. Então, aqui seria a origem do meu sistema de coordenadas. Aí, claro, se eu pegar e afastar da posição de equilíbrio, vai aparecer uma força elástica aqui. Você pode fazer um diagrama de forças, veja que vai ter a força peso atuando aqui, de cima para baixo, vai ter a normal que atua do chão sobre o objeto, vai ser de baixo para cima e a soma das forças vai ser a força resultante que por sua vez vai ser igual à força elástica atuando na mola. E a nota dessa expressão é pela lei de Hooke, onde cai a constante elástica na mola. Aí você escreve, por exemplo, para associar uma energia potencial elástica a quando você faz uma alongação na mola, quando você estica a mola, você dá energia para o sistema, você armazena energia na mola. Seja se você estiver comprimindo ou se você estiver esticando. A gente vê isso aí em física básica e aprende que essa energia potencial elástica é meio de caixinho ao quadrado. Ela é simétrica em relação à origem, é uma função plato. Isso quer dizer que essa função é uma parábola, que é a trança curva aqui da figura. Bom, eu estou desprezando o atrito, eu disse que a superfície não tem atrito. Então, a energia total do sistema, a energia mecânica, ela vai ser conservada. não existe nenhuma força dissipativa no sistema. Então, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, uma onda da posição x1, o objeto vai ter uma velocidade de v1, vamos escalar v1, e a soma da energia cinética meio de mv1 ao quadrado mais a energia potencial elástica meio de caixinho ao quadrado vai ser igual a essa soma para a posição x2, onde ele tem uma velocidade de v2. Vejo que isso vai ser igual à energia potencial elástica lá no ponto máximo de máxima alongação. Nesse ponto, o objeto para momentaneamente. Pode fazer uma análise colocando a energia mecânica como um horizontal aqui, né? E a energia mecânica não pode ser menor do que a energia potencial, porque a velocidade escalar é sempre positivo. Então, vai ter um distância máxima ou distância um x máximo e um x mínimo aqui, né? Se a amplitude do movimento é a, ele vai de a até menos a e fica vacilando aqui, né? De forma que a energia mecânica vai ser dada por meio de k ao quadrado, onde a é amplitude. Que é dada por essa fórmula. Então, de modo geral, se aqui eu coloquei vx, mas não se preocupe que só tem movimento na direção x mesmo. Estou posturando um caso puramente unidimensional. Então, essa fórmula nos diz que principalmente relacionar a velocidade com a posição, com a posição. Isso, claro, se eu souber qual é a amplitude do movimento. Vale lembrar que a amplitude vai me dar a medida da energia total. Então, a gente pode pegar e manipular essa fórmula aí, né? Você move o meio de kx ao quadrado do lado direito, tira a raiz quadrada disso aí, e aí encontra essa fórmula com a velocidade. Vale lembrar que quando a gente calcula mesmo o processador harmônico, esse raiz de k sobre m, ou seja, a raiz da constante elástica sobre a massa, é o que? É a frequência singular do oscilador. posso chamar de ômega zero, que é a frequência natural de oscilação desse oscilador. E é constante, né? Para uma dada mola e uma dada massa. Então, você vê que vai ser mais ou menos ômega zero raiz de A2 menos G2. Agora vem a parte que interessa para a gente. A gente vai definir o que seria uma densidade de probabilidade para esse movimento aí, para o isolador harmônico plástico. Então, vamos pensar na seguinte coisa. Eu quero fazer uma medida. Vamos voltar para o isolador. Ele está oscilando, tá? E eu quero, vamos supor, botar uma câmera que vai ficar apontada em algum local aqui, em X, e ela vai estar observando uma certa distância aqui, delta X. Digamos assim, ela focaliza em certa região aí de X. E eu vou deixar o obturador aberto, o obturador é aquela aquele orifício, né, que aparece na câmera, que ele abre na hora que você bate a foto, né? Então, eu vou deixar esse obturador aberto com um certo intervalo de tempo da UTA T. E vou estar observando a distância da UTA X. E a pergunta é, qual é a chance de eu encontrar, de eu fotografar essa massa nesse intervalo de tempo? Eu, anteriormente, escolho um dado momento da oscilação aí, de forma aleatória, mas eu coloco a minha câmera em uma certa posição aqui, em X, e deixo o obturador aberto por um certo intervalo de tempo da UTA T. Então, o provável é de eu encontrar essa, eu conseguir fotografar essa massa aqui. Imagina que seja só um pontinho, tá? que ela não tenha um quadrado aqui, uma bolinha bem pequena. Então, qual é a chance de eu fotografar ela? Então, a gente pode pensar da seguinte forma, imagine, por exemplo, um caso análogo, que é o caso da hélice no avião. Isso aqui, na verdade, não é uma fotografia, é uma simulação de computador, mas ela aproxima, como seria uma fotografia de uma hélice em movimento, hélice de um avião em movimento. O que acontece na hélice? A hélice está girando com a velocidade angular constante. Então, o período de rotação mesmo para todos os pontos da parte da hélice. E a hélice em si, ela é mais ou menos fina, né? Ela não vai alargando conforme você afasta. Mas a questão é que a velocidade tangencial de cada ponto da lâmina da hélice, ela vai crescendo conforme você se afasta do eixo. O V vai crescendo conforme você sai daqui para cá. Isso quer dizer que se eu deixo meu obturador aberto por um certo tempo, a distância angular que a hélice vai andar vai ser menor desculpa, a distância angular é a distância em X mesmo, tá? A distância, o comprimento que ela vai andar vai ser menor aqui do que se eu colocar aqui. Então, se eu, aleatoriamente, fosse procurar a hélice partindo daqui de alguma região aqui no certo intervalo de X, vamos supor que ela fosse uma barra extremamente fina, tá? Ia ser mais fácil eu encontrar ela por aqui, eu conseguir detectar ela aqui do que aqui. Ela está passando tão rápido que pode ser que ela não pegue, tá? Outra analogia que eu faço, ou seja, só lembrando então, então a probabilidade vai ser maior dos locais onde a hélice está, a parte da hélice está se movendo mais lentamente, tá? Quando ela se move muito rápido, a probabilidade de eu encontrar ela se eu abrir ela naturalmente mecânica vai ser menor, tá? Porque ela está indo mais rápido. Então, uma situação análoga que parece bem distante do que a gente está falando aqui é uma coisa que a gente está muito familiar, na verdade, a gente mora aqui perto da praia, né? Em Português? A gente está acostumado a andar na areia da praia e às vezes muita gente já dá pequenas experiências que você está andando na praia e o vento bate e você sente a areia batendo na sua canela, né? A camada de areia atingindo a sua canela, né? Essa camada de areia é a chamada camada de saltação, tá? É um fenômeno bem interessante, na verdade, que inclusive ele foi estudado até por pessoas aqui do Departamento de Física da UFSC, que é o seguinte, um... supor que um beijo está vindo aqui, tá? Aqui é a areia da praia, tá? Esse grão de areia. E ele arranca um grão de areia e carrega, o vento carrega aí, né? E esse grão de areia, ele vem, sobe e faz essa trajetória aqui, tá? E cai. Na hora que ele cai aqui, ele expulsa mais grão de areia e, por sua vez, sobe e cai pela gravidade e depois expulsa mais grão de areia. Então, conscientemente, grãos de areia sendo arrancados e levados pelo vento. E você pode fazer as contas, né? O pessoal fez as contas sobre isso aí e eles sobem, geralmente, em média, a altura de cerca, se não me engano, 30 centímetros, por volta de 30 centímetros. De forma que é por isso que eles batem na canela da gente. Mas o fato é o seguinte, a gente vê como se fosse uma camada de areia sobre a praia mesmo, né? Uma camada pontuando sobre a praia. Mas isso acontece por quê? Porque se você fizer um lançamento de projétil, esquece esse efeito do vento, pense apenas como um lançamento mesmo que é um arco de parábola, uma trajetória que é um arco de parábola. A menor velocidade de escalar que essa pedrinha vai ter vai ser quando ela estiver próximo do topo da trajetória. Então, vamos supor que aleatoriamente estão saindo de areia, em todo instante estão saindo. Mas, em geral, eles vão estar andando mais devagar quando estiverem próximo do topo desse arco da trajetória deles. Então, o que vai acontecer? A probabilidade maior vai ser de encontrar esses grãos de areia quando estiverem viajando com menor velocidade, quando estiverem mais lentos. E é por isso que a gente acaba sentindo como se tivesse uma camada de areia sobre a praia, flutuando sobre a praia. Porque eles... É muito mais provável da gente interagir com as grandes areias que estão vindo pelo topo da trajetória deles. Em outras palavras, quanto mais lento, mais provável. Então, se eu quiser falar de uma necessidade de probabilidade, eu posso relacionar isso aí com o tempo que o objeto passa naquela região do espaço. Aí eu volto para aquela fórmula que a gente tinha aqui. V de x é igual a mais ou menos ômega, né? Ômega zero raiz de A2, mil e x2. Veja que essa velocidade em função da posição do orçalador. Você pode saber onde é que ele está sabe qual a velocidade dele. Bom, aí eu vou usar um pouquinho de noção de cálculo, tá? E, como falei para vocês, eu vou procurar bichar matemática ao mínimo, mas aqui e acolá já precisar de algum pouco de cálculo. e vou usar também uma fórmula de Euler que a gente vai usar bastante e também, claro, falar de números complexos que eu mencionei na aula passada. Mas, por enquanto, vamos ver aqui um pouco. Eu tenho que ver, quer dizer, eu vou associar a probabilidade de detectar o oscilador no certo segmento dx com o tempo dt, que ele passa lá, naquele segmento. Então, v é a derivada de x em relação ao tempo, dx e dt. Eu posso pegar e dizer que um fim em tésimo de tempo vai ser um dx sobre v. Eu acho que está meio que óbvio aqui, né? É só que a gente vê que está falando de delta x, delta t, está falando de dx e dt. De fim em tésimo mais. Então, eu vou dizer o seguinte, que a probabilidade de eu encontrar a partícula vai ser esse dt aqui, sabe? dividido pelo período da tal de oscilação. Vamos voltar aqui para o desenho do oscilador. Então, ele está oscilando aqui entre menos a e a, né? Ou, se eu colocar aqui na figura da energia potencial, ele está entre dois pontos aqui dessa parábola. De menos a e a. Indo e voltando. E o tempo que ele leva para ir e voltar é um período, né? Um período de oscilação. A frequência angular de oscilação é um sobre o período. Um dividido pelo período. E a frequência angular de oscilação, que é o ômega zero, é dois pi dividido pelo período. Então, esse ômega zero sobre dois pi aqui é simplesmente um dividido pelo período. Então, a probabilidade de eu encontrar no certo dx vai ser o tempo que ele passa, que ele demora para passar naquele intervalo do tempo dx, dividido pelo período total de oscilação. Ele vai estar, afinal de conto, ele vai estar em algum... Durante aquele período t, ele vai estar em algum lugar entre menos a e a. Então, 100% probabilidade. Isso quer dizer, então, que a probabilidade vai ser essa razão aí. Aí eu escrevo em termos da frequência. Aí eu posso usar agora a fórmula da velocidade que eu tinha encontrado antes. E vai dar isso aqui. com isso, né, eu encontro a minha densidade de probabilidade. Esse P aí, tá? Acho que está faltando um negócio aí. Deixa eu ver aqui. É, está faltando aqui um dx. Essa forma está errada. Onde eu peguei está errado aqui. Está faltando dx, como eu explico aqui. Isso aí me permite encontrar, então, quem é essa função aí do... Esse P aí, tá? Essa densidade de probabilidade. vai ser essa função que vai ser ômega zero sobre 2π 1 sobre raiz de a2 menos x2. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso, em cada ponto x, eu posso comprar uma função e se eu pegar e somar o valor dessa função para todos os pontos nesse intervalo, vai me dar a probabilidade de encontrar o acelador naquele intervalo. Falando, usando a linguagem do cálculo, eu vou fazer uma integral desse P desse P de x e dx, que vai me dar, então, a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo de x. Plotando essa função aí, esse lado direito dessa equação aí, vai dar essa função em forma de uso. E é para ver, por exemplo, quando eu pegar... Deixa eu voltar aqui. Quando eu fizer, por exemplo, o x tendendo a A, que é o ponto máximo na situação, ou menos A, A ou menos A, essa função aqui vai divergir, vai explodir, vai dar para tender a 1 sobre 0 para o infinito. Mas não tem problema, como eu falei para vocês, densidade de probabilidade é diferente de probabilidade. Probabilidade vai de 0 a 1. Densidade de probabilidade é uma função que pode ser até o infinito. Mas eu tenho a propriedade seguinte, que se eu integrar isso aí de menos infinito a infinito, tem que dar 1. porque afinal de contas a partícula tem que ter em algum lugar. Só lembrando a vocês, o que é a integral? A integral vai ser a área sobre a curva. Isso quer dizer então que essa fórmula da esquerda aí implica que a área sobre essa curva aqui, entre essa curva em U aqui e o eixo X, total aqui vai dar 1. Vai dar a probabilidade total de encontrar a partícula entre menos A e A. que é próximo de 4, tem que ter menos 5 e 5 mais ou menos, tá? Nessa figura aqui. E qual é a probabilidade de encontrar em algum outro canto? Vamos pegar aqui, por exemplo, um intervalozinho que seria como esse espaçamento aqui. Esse escalo está muito estranho nessa figura que eu peguei, tá? Desculpe aí. Mas, se eu pegar aqui um intervalo que eu me supor de J3, por exemplo, a probabilidade vai ser a área que você traça aqui uma vertical saindo de 3 até a curva, de 1 até a curva, e a área dessa região aí vai dar a probabilidade. Aí você pode notar a seguinte coisa, vamos pegar um intervalo pequeno, um espaçamento de um tracinho desse aqui para o outro. Se eu calcular ele bem aqui, próximo do zero, vai dar uma certa área, tá? Mas se eu colocar aquele próximo de na amplitude, vai dar uma área bem maior. Isso quer dizer o quê? Que é muito mais provável encontrar o oscilador entre menos A e A do que na origem. Isso é fácil entender. Por quê? Olhando para isso aqui, dá para entender. Porque na hora que ele passa pela origem, ele está com velocidade máxima. Ele está passando muito rápido em comparação com o que ele está próximo da alongação máxima na bola. Quando ele está próximo da alongação máxima, próximo da amplitude da oscilação, a velocidade dele vai ser próxima de zero. Então vai ser mais fácil encontrá-lo naquela região do que encontrar ele quando está passando na origem. É a mesma situação da hélice. É mais fácil encontrar bater nessa hélice quando ela estiver próximo do eixo do que quando estiver próximo da periferia dela. Da mesma forma, é mais fácil encontrar topar com um grão de areia quando ele estiver no ponto máximo do que quando ele está aqui próximo da superfície. Essa densidade de probabilidade a gente vai ver que vai dar um formato bem diferente do que a gente encontra para o oscilador harmônico na metântica pôntica. Mas a gente vai ver que você vai encontrar uma correspondência entre essa curva e a densidade de probabilidade para o oscilador pôntico. Um caso interessante é quando você tem energia zero. Que é um caso bem trivial porque se o oscilador tem energia zero ele não tem energia porque ele só é elástico nem tem energia cinética. O que está acontecendo é que ele está parado. Ele está parado na posição de equilíbrio. Então só existe uma possibilidade de encontrá-lo que é na origem. Veja que eu estou dizendo que esse oscilador é como se fosse um ponto. eu não estou falando que ele tem uma área de tamanho. Para simplificar a descrição eu estou dizendo que ele fosse um ponto. Então nesse caso só tem um local que a gente pode encontrá-lo que é na origem. Veja que a densidade de probabilidade deixa eu só voltar aqui um pouco. Essa função aí a integral dela a área sobre a curva tem que dar tem que dar 1. Isso quer dizer que para um oscilador que está em repouso a densidade de probabilidade dele tem que ser uma função que é zero em todo canto exceto na origem e a área sobre essa curva está 1. Na verdade isso aí não é exatamente rigorosamente falando não é uma função mas uma distribuição mas ela aparece com frequência que a gente vai estudar problemas de física e matemática. A chamada função delta de gíria. mas ela teria mais ou menos desse jeitão aqui ela é zero em todo canto e é infinito na origem. Uma coisa aqui só rapidinho para o estante. Ah, sobre a mordura sobre o pêndulo responde já para o estante. A dúvida sobre o pêndulo porque ele auxilia de forma harmônica para ângulos pequenos. Eu posso mostrar rapidamente para vocês aqui. Só para... Deixa eu passar em branco, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a minha luz. Não está enrolado aqui para o estante. Ok, vamos ver o caso do pêndulo, né? Aqui o teto. Aqui está vertical. Ele está... Tem aqui, né? Ele tem um comprimento L, tá? Vamos ver aqui com o comprimento L. Aqui é um ângulo teta. Aqui ele tem uma certa massa M. Se eu for o diagrama de porcolino aqui você vai ter a seguinte coisa, né? Você tem que... Vai ter a força peso para a força sobre ele. Vai ter a tração. E pronto, né? Isso aí vai dar a força resultante. A força resultante ela vai estar... vai estar com uma trajetória que tem um arco de ciclo que eu vou meter. Ela vai estar tangente, vai estar tangente a esse arco de ciclo. Ela vai estar... Vamos supor... Ela vai ficar até particular, na verdade, a atração. Então, vejamos. Esse aqui, na verdade, não é para entrar aqui porque é apenas a resultante, tá? A resultante vai dar aquilo ali. Mas não interessa. Aqui vai ser MG. Esse é o meu programa todo mundo. Está com um pouco de lag aqui. Desculpa. Agora ele volta ao normal. Já falou, voltou. Então, esse ângulo aqui é teta. Isso implica que esse ângulo aqui também é teta. pode verificar esse ângulo aqui. Aí nós temos, então, né? Que a MG é... MG coseno de teta MG seno de teta vai ser igual a resultante e você vai ter que MG coseno de teta é igual a atração. é o que vai cancelar a atração, né? A componente nova, a componente da componente que vai ser o clássico. Então, a força resultante é essa. Aí, a força resultante ela vai ser igual a uma força centrípeta, tá? A força centrípeta vai ser o quê? É... Ah, peraí. Não, peraí. A força resultante vai ser a marca da aceleração. A aceleração vai ser igual a L vezes a aceleração angular, tá? A aceleração tangencial é igual a L vezes a e a por sua vez é igual a dωg dt que é derivada no tempo da frequência é igual a derivada seguindo da teta do tempo. Aí, jogando naquela primeira equação você tem que MG é... mudando a ordem dela. A força resultante ML d2t d2t vai ser igual eu estou menos aqui para dizer que é uma força restauradora, tá? Menos MG sendo teta. Ok? Aí eu divido as massas aqui eu tenho então a seguinte equação d2t d2t é igual a menos G sobre L sendo teta. Ó, isso aqui não é a fórmula de um igual a de um só do harmônio. Vamos voltar aqui para o que se chama massa mora. Se chama massa mora você tem que que a força resultante que é massa da aceleração é igual a força elástica menos Kx. A aceleração é a derivada segunda da posição d2t 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 Então você vai ter que M d2t 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 vai ser igual a menos Kx Aí você então divide uma massa enquanto d2t 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 equa singular Então tem a seguinte equação tem a equação diferencial também tá? Menos ômega quadrada x Se você comparar essa equação aqui com essa daqui elas não são iguais porque essa aqui depende de x essa depende de teta de senha de teta Mas uma coisa que a gente pode provar é que se teta está em radianos senha de teta vai ser aproximadamente igual a teta para tetas próximos de zero teta pequeno pequenos anos Então para ângulos pequenos você pode dizer que d2t d2t é igual a menos d sobre L teta Se você olhar é aquele negócio que eu falei agora é a mesma equação eu apenas estou usando símbolos diferentes Eu tenho aqui o ômega a frequência angular vai ser raiz de g sobre L Então 1 ao quadrado igual a g sobre L E no outro 1 ao quadrado igual a k sobre L Então você vê que isso só acontece essa identificação aqui com as filas do hormônio só acontece para números pequenos Se você for fazer para ângulos grandes aí fica bem mais complicado para chegar na coisa chamada integrais elípticas fica realmente bem mais complicado Estão continuando aqui Estão continuando aqui para ver Bom Então chegamos nisso aí Então no caso clássico o que você tem? Para a energia zero a energia mínima que você pode ter é zero e você vai ter o que? A densidade de probabilidade é a função delta essa função aí que está assim ilustrada aí Essa função é esquisita é tão esquisita que até matemática do século XX tinha dificuldade de aceitá-la mas a gente usa comumente ela E quando essa energia é diferente de zero ela vai ter um formato que é um formato de U Essa é a densidade de probabilidade do nosso lado do hormônio Então Continuando Vamos agora considerar o caso da partícula livre E a gente viu Agora vamos recapitular uma coisa que a gente viu na aula anterior que era a equação de movimento dos estados pônticos Essa equação aí E era cortado Só relembrar o que é cada termo Esses Cis aí são representam os estados do sistema Eles têm uma dependência temporal A DDT que é a derivada no tempo a taxa de variação desse estado aqui H é um operador que atua sobre si Ou seja quando H atua em si ele vai gerar uma variação no tempo de si E aqui são constantes que é I que é aquele número imaginário que I² é igual a menos 1 e H cortado é a constante de planta dividida por 2π É que essa constante de planta dividida por 2π aparece com toda a frequência no estado por da gente e decidiu-se muito tempo atrás batizá-la de H cortado Mas é simplesmente constante de planta dividida por 2π Pois é o Hamiltoniano sempre escreve a energia do sistema Então ele escreve vai ter a parte da energia cinética Veja que classicamente temos o que? Que a energia cinética é mv² mv² mv é o momento linear o módulo do momento linear Então você pode escrever mv² como π² sub 2m É permissível fazer isso Então quando a gente vai para a para a energia você vai ter a energia cinética que é esse termo aqui mais a energia potencial E quando você vai escrever a versão quântica desse sistema você troca o P para o operador P e o R para o operador R para simplesmente posição B Aí você vai chegar agora numa equação diferencial No caso da partícula livre o que é que quer dizer? Não tem uma força atuando sobre ela Só queria fazer uma observação aqui As forças que a gente considera em mecânico quântico são todas forças conservativas Existe um motivo para isso É uma história um pouco comprida mas o fato é que para você ter uma força não conservativa você tem que ter sistemas que tem muito que ser usado em muitas partes Então quando você está empurrando um bloco no chão e parte da energia cinética dele se transforma em energia térmica o que é que está acontecendo? A parte da energia mecânica do do seu bloco está sendo convertida em movimento de energia potencial dos átomos das moléculas que se compõem no chão e a superfície do bloco é por isso que ele esquenta Isso acontece por quê? Porque eles são feitos em muitas partes Em linguagem técnica a gente diz que são feitos em muitos graus de liberdade E essa energia então é repartida por eles Uma parte da energia é distribuída para eles e fica de uma forma que não corresponde a um movimento coerente do sistema Já nos sistemas ponte que a gente está considerando eles são bem simples é um elétron é um átomo Então a gente não considera forças dissipativas até porque é difícil tratar o método ponte Então toda força conservativa pode ser escrita em termos de um potencial e você pode associar uma energia potencial a essa força É com a energia potencial gravitacional tem a energia potencial elástica tem a energia potencial antrostática todas elas são forças conservativas Então a gente fala de energia potencial Então a partícula livre ela não está a subação de nenhum potencial Então aquele termo V é igual a zero Eu posso escrever então a minha equação dessa forma aí Tem agora só mesmo o P Lembrando que esse aqui vai ser o H Pois é Aí vem um detalhe matemático que eu vou omitir que é o seguinte Eu na primeira aula falei para vocês que você pode pegar esses estados aqui e expandi-los e escrevê-los como uma combinação de chamados estados de base posição A mesma forma que você pega um vetor e escreve o termo de componentes E as componentes ou seja os coeficientes que multiplicam esses estados de base eles vão ser justamente os valores da função de onda do sistema Então essa equação aqui que está escrita para uso nos estados de si pode ser reescrita agora para as funções de onda que seriam como um braquete braquete x, psi Então reescrevendo para as funções de onda você vai ter que agora esse operador aqui vai ser veja que eu lembro a vocês da aula passada que o P ele age como uma derivada eu estou aplicando duas vezes aqui eu vou ter uma derivada segunda aplicada na função de onda você chega nessa equação essa equação de onda a equação de Turing para a partícula livre que é o caso mais simples que você pode imaginar então essa partícula ela tem um momento eu posso considerar um estado em que eu sei com certeza qual é o momento da partícula veja que pelo princípio de certeza isso significa que eu tenho uma ignorância completa sobre a posição da partícula mas eu não estou preocupado com isso agora então eu sei qual é o momento da partícula isso quer dizer então que se eu olhar para cá esse autoestado esse estado vai ser um autoestado de momento ou seja quando o P atua sobre si ele vai gerar o momento desse psi ou seja quando eu fizer essa derivada aqui na função de onda vai aparecer esse aqui onde é o momento da partícula e se eu sei o momento da partícula com precisão e ela só tem energia cinética então eu sei também energia com precisão então esse estado de momento preciso é um fato também de energia cinética precisa eu não tenho informação da partícula eu tenho certeza total sobre ela mas eu sei exatamente quanto é a energia e o momento da partícula então eu lembro a vocês que o operador Hamiltoniano ele dá os altos valores dele são energias então eu posso juntar uma coisa na outra e encontrar com isso a solução para isso eu vou novamente usar a luz para tentar esclarecer melhor se pegar essa equação aqui bom então vamos ver para isso eu tenho que usar o nosso derivado vamos ver 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 o nosso derivado então nós temos que a minha porção é o que? era P ao quadrado por 2M vezes Psi é igual a Hpsi é igual a I é cortado e Psi daqui veja que isso aqui a partícula livre é H Hp2 2M se eu sei que Psi é um estado de energia bem definida então essa equação aqui é válida Hpsi é igual a Epsi onde é a energia do nosso sistema para quem já estou lendo sobre álgebra linear isso aqui a gente chama de um alto estado alto função isso aqui de um alto valor então a energia é o alto valor desse operador aqui esse estado esse aqui eu estou supondo nesse caso ele é uma alta função de Hp2 o que significa? significa fisicamente que eu sei com precisão qual é a energia desse estado isso quer dizer então o que? que a Hpsi é igual a I H cortado Hp2 Hp2 isso aqui isso aqui por sua vez é igual a Hp2 então eu cheguei em uma equação diferencial para a parte da energia eu sei que a derivada de Hp2 em relação ao tempo vai ser igual a menos I Hp2 é igual a I eu vou dividir por Hp2 cortado é sobre Hp2 eu vou pegar e multiplicar eu lembro a vocês a seguinte coisa que I² é igual a menos 1 então eu vou multiplicar o lado esquerdo e o lado direito dessa equação por I vou multiplicar por I aqui e vou multiplicar por I fazendo isso o que que vai acontecer o lado esquerdo eu multipliquei por I por I² que é menos 1 e o lado esquerdo de lá direito ficou I então eu vou reescrever essa equação como sendo dpsi dt é igual a menos I é se for a cortada dpsi aí a pergunta o que que essa equação nos diz que a função de Si ela é a função na posição do tempo mas a parte temporal é tal que quando eu faço uma derivada em relação ao tempo ela vai aparecer uma constante dentro dela mesma eu só lembro uma coisa a vocês eu estou usando a noção de derivada parcial eu tenho a função aqui f de x e y vamos supor que seja x² mais 2xy ao quadrado fazer a derivada parcial em relação a x para quem já estudou a derivada é se pegar e tratar o y como solução constante vai dar o que? vai dar 2x mais 2y ao quadrado fazer a derivada parcial em relação a y é tratar o x como solução constante derivada de x e 0 em relação a y vai ficar 4x então a função de x é a função que é do tempo e da função e eu faço essa derivada aqui é manter o x constante que vai em relação ao tempo eu vou dizer que o x e vai ser x de x é o produto que eu sou fãs e f de t eu estou afirmando isso então quando eu derivo em relação a x a t eu quero que x como solução constante então eu não vou derivar o f de t se eu derivo em relação a x eu trato o f como constante vai dar isso então eu posso contar com até que é esse f resolvendo essa equação aí para resolver essa equação veja que o que eu quero encontrar é uma função f que a derivada seja a constante de exala mesmo bom, eu sei qual que é essa função que é uma função bem conhecida que é a constante comercial elevada a x e elevada a x tem a propriedade que é derivada de r elevada a x é igual a elevada a x é derivada dela mesmo e se eu tiver agora uma constante multiplicando x constante a isso vai ser a elevada a x ela é como se baixasse a constante então veja que vai dar uma constante vezes a própria função aqui isso quer dizer então que eu posso afirmar que a minha função f vai ser o que? vai ser uma exponencial a constante vai ser esse troço aqui vezes o tempo vai ficar menos i e sobre o ar cortado vezes o tempo eu posso simplificar as coisas e dizer que e sobre o ar cortado é igual a ômega uma frequência singular isso vai ser importante para a gente ou seja e é igual a ar cortado ômega veja que isso aí a gente chega naquela forma da energia do pótulo também então a parte a dependência temporal eu estou usando isso aqui isso a gente chama de método de separação de variáveis e o f de t é igual a e elevada a menos i ômega t onde ômega é igual a e sobre o ar cortado a energia do pótulo a partícula sobre o ar cortado agora aplicando isso aí para a parte do tempo eu sei que essa espécie aqui é uma função da energia que é uma função do momento então nós temos o que isso aqui p si vai ser igual a p zinho si lá na aula passada eu falei para vocês que o p é x no caso o componente x no momento o operador dele vai ser o que vai ser menos i h cortado derivada parcial em relação a x então isso quer dizer que menos i h cortado dps dx é igual a dps fazendo o mesmo argumento que foi feito antes vai ter que dps dx igual a multiplicar por i do lado do outro aqui vai ficar menos i ao quadrado que vai dar muito aí fica ip sobre o ar cortado novamente eu tenho uma função que eu estou derivando em relação a x e que vai dar uma constante vezes ela mesmo aí eu uso aquela separação de variáveis uso isso aqui e agora eu quero encontrar esse phi mas o argumento segue exatamente como no caso anterior você encontra então que o phi de x vai ser como está uma constante na frente multiplicando vezes elevado a ip sobre o ar cortado x a é uma constante tá e eu chamo esse p sobre o ar cortado de k igual a 2 phi sobre o comprimento de onde ou seja q de x é igual a uma constante vezes elevado a i a x isso tudo está resumido na resposta lá do slide vamos ver como é que fica sim vamos colocar a resposta final então com o psi o psi vai ficar c de x e t vai ficar uma constante vezes elevado a i a x menos ômega t essa é a função de onda da partícula livre então continuando lá como falei nas outras aulas eu não espero que vocês estarem resolvendo essas equações só mais pra não deixar passar em branco mas é importante saber que isso tem a ver com uma onda mesmo onda plana que a gente está acostumado a ver eu espero que eu consiga mostrar isso pra vocês aqui pois é resolvendo isso aí fazendo essas contas todas a gente chega nesse resultado aqui esse resultado aqui aí você diz não mas isso aí é uma onda isso não tem cara de onda pra mim a gente precisa associar uma onda como uma função seno ou cosseno mas na verdade é assim aí o slide não ficou muito bom mas tem uma fórmula que a gente usa bastante que é uma fórmula de Euler ela relaciona justamente essas exponenciais esse é um número e é uma constante matemática 2,7 1,8 2,2 2,7 número irracional ele tem essa propriedade de que e elevado a x a derivada de e elevado a x é e elevado a x e a derivada de e elevado a constante vezes x a constante vezes e elevado a x se essa constante for i o Euler lá no século 18 demonstrou que existe essa relação aqui que é bem interessante isso aqui vai ser um número complexo a parte real veja que ela é função de teto a parte real vai ser cosseno de teto e a parte imaginária ou seja a parte que é multiplicada pelo número i é seno de teto e claro i é igual a raiz de menos 1 então a parte real da onda ela vai ficar assim veja que eu tinha que era i kx menos omega t aqui né kx menos omega t então vai ficar uma constante vezes cosseno de kx menos omega t mais i vezes uma constante vezes seno de kx menos omega t então olhando só para a parte real vai dar uma função sim função cosseno onde o k que é lembrando k é um momento dividido por onda cortado é proporcional um momento linear à partícula que pela dualidade da partícula vai ser proporcional ao inverso do comprimento de onda dessa onda e aqui vai ser a frequência angular que depende da energia e que é proporcional ao período da onda ao inverso do período da onda você tem uma onda senedal você não pode ser mas essa é a parte real e tem a parte imaginária também um problema uma característica da mecânica quântica é que você não tem como escapar de números complexos ele sempre aparece aí você pegou e encontrou uma solução que corresponde lembrar bem aqui um estado de energia bem definida veja que a energia ela é proporcional a este ômega aqui e o momento proporcional à energia no caso para a partícula livre e a energia vai ser p ao quadrado sobre 2m e dá um comprimento de onda bem definido também se eu sei o momento precisamente eu sei o comprimento de onda precisamente se eu sei a energia precisamente eu sei a frequência precisamente mas essa onda aqui você vê que você não tem conhecimento nenhum sobre a posição da partícula você tem uma ignorância total sobre a posição você pode chegar a algo que se relaciona melhor com o que a gente nota no dia a dia da gente que são partículas com posições bem definidas se deslocando considerando que você pode ter uma certa incerteza dessa energia isso aqui é um slide que na verdade eu usei na aula passada mas veja que cada função de onda é uma solução que seria a parte real é uma solução da equação de partícula livre elas tem um comprimento de onda bem definido elas tem uma frequência bem definida só que cada uma é diferente da outra veja que quanto maior o comprimento de onda menor o momento menor a energia então essa daqui tem uma energia menor e essa daqui vai ter uma energia maior se você for somando essas ondas sobrepondo essas ondas aí aparece uma coisa interessante vai aparecer uma onda que ela vai dar zero no espaço exceto nessa região aqui onde ela vai ser diferente de zero então ele está dizendo aqui em inglês que somando várias ondas de comprimento diferentes vai produzir um padrão de interferência que começa a localizar a onda ou seja ela vai ter a densidade de probabilidade vai estar localizada na região do espaço ok aí isso leva naturalmente a um a um a um a um a um a um porque agora eu não tenho certeza mais qual é exatamente a energia da partícula eu posso saber dentro de um certo intervalo né dentro de um certo delta p delta p para o momento no caso eu tenho uma boa certeza sobre o momento da partícula mas eu não tenho certeza absoluta isso vai levar a uma incerteza finita também para a posição então você leva a uma incerteza ou seja você naturalmente vai ter que ter alguma ignorância acerca da energia da partícula isso tudo não é só ilustração parece ser um caso bastante trivial né falar de um partícula livre um espaço né mas o fato que você pode calcular isso aí para diversos sistemas você pode inclusive fazer um um filme de como é que esse pacote se desloca tá tem uma coisa que eu não mencionei mas se você olhar para essa equação aqui essa daqui essa primeira equação é que você pode definir uma coisa chamada operador evolução temporal tá e basicamente você pegar resolver essa equação novamente vou puxar aqui a minha ronda e mais uma vez eu não vou querer vocês saiam daqui sabendo para resolver essa equação mas é só para dizer mais ou menos como é que a coisa surge então eu tenho essa equação aqui tá aí eu posso escrever uma coisa assim bom eu e aí eu cortava dpsi dt que é igual a h então eu posso se o h é uma partícula livre na verdade eu posso dizer que o ângulo ct vai ser o ct de zero vezes e elevado a menos i já se vai cortar dc sin sin esse operador aqui eu sei que é difícil entender que aqui é um operador a exponencial do operador mas é possível determinar uma função desse tipo tá posso confiar em mim então esse aqui a gente chama de operador de evolução temporal caso por exemplo tmt entre dois instantes tmt então ele pega o estado de certo instante e ele move ele no tempo ao distante tá então tem como calcular isso aí até para sistemas mais complicados que é a parte do livro e isso a gente faz né inclusive o slide que eu vou mostrar para vocês agora corresponde justamente a um cálculo desse feito no trabalho de pesquisa da gente tá e assim a dificuldade é justamente você calcular isso aqui tá mas é possível calcular ele botar no computador e ver como o sistema muda no tempo então só para mostrar para vocês só um instante ok isso aqui isso aqui ó isso aqui na verdade não é uma ilustração tá é um resultado calculado pelo computador isso é um trabalho que nós estamos fazendo para computador revista e são como fotogramas de um filme tá vai ficar em 0,5 segundos só 165 150 segundos 3550 segundos 425 50 segundos a gente lançou um pacote de onda aqui veja que está em duas dimensões ele está se movendo no plano aí aqui tem uma barreira de potencial de largura infinita tá esse pacote de onda ele vai refletir essa barreira de potencial então ele vem andando aqui aí ó quando ele encontra a barreira de potencial a essa essa como esse padrão de interferência aqui ele se desloca um pouquinho para cima e sai andando aqui refletido pela parede aí eu lembro a vocês mais uma vez isso aqui não é o elétron tá o elétron é uma partícula pontifórmula é um ponto tá mas isso aqui é a região onde é mais provável de se encontrar o elétron então ela vai seguindo esse caminho como se fosse o caminhamento de um elétron veja que depois que ele bate ela fica mais larga tá então assim é uma incerteza maior sobre onde encontrar o elétron depois da colisão não é isso que a gente está querendo calcular é outra coisa mas isso é um exemplo do que a gente faz deixa eu ver uma coisa aqui ó quando for três e meia eu vou dar uma pausa com o fio da nossa pessoal sabe para dar uns 15 minutos de intervalo para a gente tá estou continuando aqui ó normalmente falando em números complexos né você tem que um número complexo é o número x mais i i i y desculpa onde a gente representa ele num plano chamado plano de argã é e a parte real tá no eixo horizontal real e a parte imaginária que é multiplicada por i tá no eixo vertical então você representa um número complexo com um ponto e você vê que você pode também representar de outra forma como se fosse uma espécie de vetor o vetor tem um módulo r e ele faz um certo ângulo fi com o eixo real tá então se você olhar para aquela forma como o trabalhador aqui ó isso aqui seria como se fosse um número complexo com o módulo 1 a parte real dele é o cosseno de teta e a parte imaginária é o seno de teta é exatamente o que acontece aqui ó você tem que olhando para esse triângulo retângulo aqui a parte real é o cosseno r cosseno de teta de fi no caso e a parte imaginária é r seno de teta isso quer dizer que se você escrever aquela função de onda que a gente tinha agora há pouco escrever a parte real a parte imaginária tá veja que aqui não é não é x é o espaço a parte real seria o verde e a parte imaginária seria o azul o roxo tá mostrando aqui mas outra maneira de pensar nisso aí é olhando de novo para aquela fórmula e vendo aqui como é que esse fi aqui muda no tempo veja que o fi ele vai ser essa expressão aqui x menos ômega t tá então focando aqui na parte do tempo esquecendo aqui considerando uma certa posição no espaço e focando aqui no tempo você vê que esse ômega ele tá girando esse r aqui tá girando ao longo do tempo porque o ômega tá crescendo o ômega t tá crescendo o ômega é constante ele tá crescendo então esse fi aqui é ômega t então essa barrinha aqui ela tá girando deixa eu tirar aqui antes do horário tá isso é o que causa essa oscilação aqui dessa da função de ômega ao longo do tempo tá pois é isso aí vai ser útil pra gente entender o que acontece pra explicar porque que aparece aquele padrão de interferência onde se faz essa experiência de fenda dupla então lembrando mais uma vez né você pega nessa experiência você tem duas placas uma delas ela absorve as partículas e tem duas fendas e você lança um feixe de partículas incidindo sobre as duas fendas elas são próximas da outra e o que você observa é as chamadas franjas de interferência tem regiões onde as partículas vão e tem regiões que parece que elas evitam e a questão é que isso aí acontece mesmo quando você lança uma partícula de cada vez um elétron de cada vez eles vão fazendo formando aos poucos esse padrão de interferência ou seja não é uma interação entre os elétrons é algo que acontece de um elétron isoladamente ou seja elas definem na verdade essas franjas de interferência a região onde é mais provável de encontrar o elétron e a região branca a região clara é onde é menos provável de encontrar aí eu fiz esse diagrama aqui para a gente entender o que acontece vamos imaginar aqui duas posições x1 x2 quando a partícula estiver nessa posição x1 ela vai estar no estado quântico x1 que eu represento por esse cat quando ela for detectada em x2 ela vai estar no estado quântico x2 que eu represento por esse cat aqui ela pode partir da fenda A se ela saiu da fenda A ela saiu no estado A representado pelo cat A se ela saiu da fenda B ela foi representada o estado inicial dela representado por um cat B então o que a gente vai fazer é basear na ideia da função de onda da partícula livre tentar entender porque que aparece aquele padrão de interferência levando em conta os tempos de viagem então a amplitude de probabilidade dela sair de A para chegar em x1 essa linha vermelha aqui é dada por esse produto interno aqui o módulo quadrado de 6 seria a probabilidade se ela tivesse vindo se soubesse que ela está aqui detectei ela aqui qual seria a probabilidade de eu detectar em x1 sabendo com certeza que ela saiu de A é dada por o módulo quadrado desse aqui se ela saiu de B e chegou em x1 se ela pode ter saído se ela saiu de B com certeza qual é a probabilidade de eu encontrar ela em x1 é o módulo quadrado desse produto aqui a mesma coisa vale para quando ela sai de A para x2 ou quando ela sai de B para x2 você vai em cada caso ou seja para encontrar em x1 eu vou ter que somar se eu não souber de qual isso tendo ela veio eu vou ter que somar as amplitude de probabilidade isso vai ficar mais claro no slide seguinte então qual a probabilidade de ela estar na Luz na psi é um estado que eu não sei se ela saiu de A ou de B eu estou ignorante disso eu não sei ela pode ter saído de um ou do outro em princípio ela está na superposição de estados ao mesmo tempo passou por A e por B então qual a probabilidade que ela pareça estar aqui que é uma superposição de A e B que eu chamei de psi e chegar em x1 é dado por essa soma aqui e eu lembro a vocês que a gente viu na primeira aula eu acho que a probabilidade de ela ter saído de uma das fendas e chegar em x1 é o módulo quadrado dessa soma por isso que vai ser não vai ser simplesmente a probabilidade de ter saído de A mas a probabilidade de ter saído de B e chegar em x1 mas vai ser a soma das probabilidades mais um termo a mais que vai dar a interferência a mesma coisa vale para o x2 mas veja que no caso de x1 pode ser que apareça uma região escura uma região brilhante que a probabilidade seja maior já no x2 pode ser que a probabilidade seja menor então por que acontece isso aí você tem que ver como é que realmente esses produtos internos se comportam essas amplitudes de probabilidade se comportam se você tratá-los como um número complexo uma característica de dois números complexos e eu vou voltar mais uma vez para a trilha do número complexo é essa daqui se eu quisesse somar dois números complexos eu posso usar isso na parte real e na parte imaginária mas na verdade você pode tratá-los usar a mesma regra de soma de retores para somar dois números complexos você pode traçar um paralelogramo e tal e somar os dois números então a ideia é semelhante então você tem dois números complexos veja que esse lado direito essa expressão aqui envolve números complexos então você tem a soma de dois números complexos aqui eu tracei as cores representam justamente as trajetórias a trajetória vermelha é a que saiu de A para x1 a azul é a de B para x1 a verde é a de A para x2 e a amarela é de B para x2 então o número complexo que eu estou representando aqui diagramaticamente aqui é esse daqui ele sai de A para x1 eu estou colocando como se fosse um reloginho e o de B para x1 vai ser esse aqui veja quando eu somar esses dois aí eles vão se reforçar vai ficar um número maior eles são quase paralelos e eu vou lembrar para vocês porque eu represento assim é porque justamente aquele ômega t elevado a menos de ômega t ele faz com que esse vetor fique girando esse número complexo fique girando até como se fosse um reloginho mesmo então quando eu somar esses dois eles vão se reforçar já no caso verde e amarelo aqui o A x2 e o d x2 eu represento por esses esses números verdes aqui amarelo quando eu somar os dois você vê que se eu tratar como se fosse soma de vetores eles vão tender a se cancelar bem que vai sobrar um pouquinho ainda mas vai dar um número com intensidade menor isso quer dizer então que dependendo do caminho que eles levem para sair de uma fenda para outro para um dado ponto a diferença de caminho e consequentemente a diferença de tempos aqueles números complexos vão se somar vão se reforçar vão se cancelar isso é muito análogo que acontece com a onda realmente por exemplo com a onda sonora ou com a onda luminosa então no caso da luz por exemplo é a ideia é a mesma você tem aqui e por exemplo ela saindo da fenda aqui e chegando em um dado ponto de cima aqui a magenta e a laranja elas estão se cancelando então vai formar uma região escura já nessa de baixo a magenta e a laranja elas estão se reforçando vai dar uma chamada interferência construtiva e elas vão se somar tá a diferença aqui crucial é que a gente está falando de uma função complexa definida em termos de números complexos enquanto que essa aqui é definida por causa do ouro sonoro por exemplo em termos de números reais ela existe é uma vibração realmente no caso da onda sonora é uma vibração mecânica do ar então no caso da função de onda é uma coisa um pouco mais mais abstrata tá e então eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma pausa agora e dar um intervalo aqui de 15 minutos tá pra vocês também terem que puxar tá e eu vou ficar aqui com a vou desligar o vídeo o áudio mas a sala vai ficar ligada aí tá e daqui a pouco a gente começa então vamos pôr 3 no meu relógio 3 e 49 3 e 50 eu estou de volta tá a gente se vê e aí 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 esses reloginhos, esses vetorzinhos, e quando eles estão em fase, eles estão alinhados um com o outro, elas se reforçam, e quando eles estão anti-alinhados, eles têm que se cancelar. E isso é o que causa o surgimento das linhas, daquela franja de interferência, regiões claras e escuras. Bom, isso aí tem analogia com a onda mesmo, que a gente vê onda sonora, por exemplo, mas, como eu falei para vocês, a gente está falando aqui de uma onda que, na verdade, é uma função complexa. Mas isso aí é um exemplo dessa fase da sua onda, da sua partícula livre. Outra aplicação desse resultado aí é o caso que a gente vai ver do posto quântico. O posto quântico, mas antes de falar de posto quântico, eu ia falar de uma coisinha chamada posição de contorno. Para isso, eu queria lembrar mais uma vez sobre teorias físicas de um modo geral, né? Então, toda a teoria física, ela, na verdade, ela estabelece restrições sobre como é que os eventos ocorrem. Por exemplo, a primeira lei de Newton diz que se não houver forças resultantes atuando no sistema, esse sistema não pode, esse objeto não pode fazer um movimento público. Não pode fazer qualquer trajetória. Isso tem que seguir em linha reta. É a primeira lei da primeira lei de Newton. No caso da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica nos diz que os processos termodinâmicos têm que acontecer de uma forma tal que a energia seja conservada. Isso incluindo a energia térmica. A segunda lei da termodinâmica é interessante porque ela diz o seguinte, mesmo sistemas que obedeçam a primeira lei, ou seja, mesmo que haja conservação de energia, ainda existe uma outra restrição a como os processos físicos termodinâmicos devem acontecer. Então, eles têm, você não pode, por exemplo, extrair calor de uma fonte quente e de forma cíclica converter inteiramente o trabalho. Esse é um dos enunciados da simulação de termodinâmica. Então, ela diz como é que, não tanto como o sistema funcionando não ocorre, mas como que eles não podem ocorrer. Então, eu faço uma analogia com o mapa. Você tem um mapa aí que, na verdade, é da região aqui próximo do meu moro, tá? A avenida Edson Brasil Soares, em Oliveira Paiva, e vamos supor que você esteja aqui no ponto A, tá? E se você quiser ir para esse canto aqui, na verdade, para quem conhece, esse canto aqui no final do mapa corresponde à sede dos Correios, que chegou fogo há alguns anos atrás. Pois é, o que esse mapa estava dizendo para a gente, implicitamente, estava dizendo para a gente o seguinte, que se eu quiser ir desse ponto A aqui até a sede dos Correios, eu não posso ir em linha reta. Não tem como fazer isso. É impossível ir em linha reta. A não ser que eu tivesse um avião, tá? Não estou falando aqui de automóvel, né? Então, para uma pessoa caminhando, ainda perto. Então, eu tenho que seguir o traçado das ruas. Eu não posso passar por cima dos quarteirões, por cima dos prédios. Então, o mapa está dizendo o seguinte, a gente está dizendo quais são os caminhos que eu não posso seguir, tá? Se eu tivesse um mapa completamente vazio, eu não precisaria de mapa, porque eu ia em linha reta em qualquer direção para encontrar o que eu quero. Agora, outra questão também é a seguinte, sim, e se você pensar em termos das equações diferenciais, por exemplo, que a gente falou na teoria, elas falam a mesma coisa. As equações de Maxwell, lá do latromagnetismo, elas dizem o seguinte, que se você tem um certo campo magnético que varia no tempo de uma dada forma, então vai ter que aparecer um campo elétrico de uma outra forma, de uma dada forma que vai aparecer. Não pode ser de maneira arbitrária. Então, estabelece as instituições. Também, a própria passão de Schrodinger, ela diz como é que os sistemas quânticos evoluem em tempo, e ele não é evoluído por uma arbitrária, ele tem que satisfazer aquelas condições da equação. só que, imagina que alguém lhe deu um mapa, e se é uma pessoa muito ignorante, não sabe nada sobre o mapa, e digo o seguinte, pergunte a você, qual é o melhor caminho nesse mapa? Bom, está na cara que essa pergunta é uma pergunta sem sentido. Não existe um melhor caminho no mapa. Você só pode falar que se existe um melhor caminho ou um pior caminho se você, antes de mais nada, estabelecer qual o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou partindo aqui do ponto A, e eu falei agora há pouco que eu queria chegar nos Correios, aqui, nesse ponto queimado mesmo do mapa. Então, existe um melhor caminho para ir para ir, o caminho mais curto, por exemplo. O pessoal que é de Uber, por exemplo, ele usa um programa que ele automaticamente calcula qual o caminho mais curto, mais rápido para chegar em um certo local. Mas, para saber disso, você tem que saber o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, o mapa, ele tem implicitamente todos os caminhos possíveis que você pode fazer na cidade. Todos que são permissíveis. Mas, o que você quer, para ser útil mesmo, o mapa, você tem que mesmo especificar de onde você está partindo e para onde você quer chegar. Isso aí, para o caso das equações, você tem que especificar uma coisa que a gente chama de condição e do contorno. E, que é o que a gente vai, vai ser importante para a gente aqui. Só para ver aqui, pessoal. aí, pois está. Desculpa a interrupção, pessoal. de onde você está? continuando. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, quando a gente escreveu a solução para a partícula livre, essa, na verdade, eu não estou especificando nada sobre essa partícula. Ela pode ter qualquer energia. Ela pode ter, ao invés de que a energia é relacionada com ômega, o momento com k. O momento é H cortado vezes k, constante vezes deciletor de onda. E isso que está, vem lá, eu digo, daquela relação de doida e da onda partícula do mid-ebro-lí. E a energia vai ser relacionada com a frequência angular. Mas eu não especifiquei nada sobre a partícula. Então, o que acontece quando eu confino a partícula? Quando confino a partícula, eu estou estabelecendo condições por tudo. Estou dizendo agora o seguinte, que eu tenho certas condições que a minha solução não tem que satisfazer, não é obrigado a satisfazer. Então, no caso aqui, do polso quântico, acontece justamente isso. O caso mais básico que a gente estuda em mecânica quântica básica mesmo, é o chamado polso infinito. O que é que é isso? É um sistema no qual a energia potencial é zero no intervalo aqui de zero a L e para a distância para a X maior do que L ou X menor que zero o potencial vai para o infinito. Veja que isso significa que a partícula realmente está confinada nessa região, ela não tem a menor possibilidade de ser encontrada nem à direita de L nem à esquerda de tal origem. A amplitude e probabilidade de se encontrar lá é zero aqui nessa região, nas regiões rasturadas é zero. Veja que a equação de Schrodinger agora fica um pouco mais complicada porque você tem um potencial aparecendo aqui no termo mais. Porém, o que vai acontecer? Dentro da região de potencial zero, a solução que você vai ter para a equação de Schrodinger é a equação da partícula livre. Chama também de partícula na caixa. Então, a solução dentro dessa região clara aqui é a solução da partícula livre que a gente já encontrou. Que é aquela A elevada a I com a X menos ômega T. Mas só que agora essas barreiras aí exigem que a gente imponha uma condição. Qual é a condição? É que a função de a gente vai ter que ir a zero em X igual a zero e a zero em X igual a L. Vamos fazer aqui. Tem um problema no meu mouse. Deixa o problema sair do meu mouse. Certo. Tem que ir. Só um chante que você. só estou com um problema técnico aqui no meu computador. Mas eu vou tentar seguir adiante aqui. Certo. Porque eu sei que o problema é esse, mas geralmente para resolver esse problema tem que reinstalizar o computador. que eu não quero fazer isso agora, tá? Vou só ver se está tudo ok. É, por enquanto parece que está tudo feio. Ok. Estou indo ou não. Então, você que está com a gente segurar o técnico aqui no meu lado porque tem um problema aqui no computador. na verdade é um problema com a com a saída USB que dá para o mouse, tá? Mas eu acho que vai dar para terminar sem problema. Então, vamos lá. Não vai dar para fazer usar a luz ali e tal, tá? Então. Então, aplicando essa condição, você vai ter o seguinte, que a energia da partícula livre vai ser a energia da partícula no poço vai ser a energia da partícula livre que é dada por isso aqui. Veja que isso aqui é, no fundo, esse numerador aqui é T ao quadrado, tá? É o portado T ao quadrado, né? É a energia cinética. A questão aqui, eu não posso ter qualquer vetor de onda aqui. O vetor de onda é 2π dividido por o comprimento de onda, né? Então, o fato de que a minha função de onda tem que é a zero em zero em L é a mesma situação da corda, da corda de piano, por exemplo. Eu tô impondo a condição de contorno ali. Então, a amplitude tem que ser a zero em um ponto de fixação e no outro. Isso leva ao surgimento dos modos normais da corda vibrante. Da mesma forma que os modos normais também no instrumento de soco, né? Pois é, então, isso vai estabelecer também modos normais pra essa partícula da caixa. Isso, você pode provar que a condição vai ser que esse K, esse K aqui, você pode assumir esses valores aqui, NP sobre L, onde N é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Jogando isso aqui na fórmula da energia cinética da partícula livre, você vai chegar, então, nessa fórmula aqui, que nos diz, então, que a energia da partícula na caixa é quantizada. Novamente, por que ela é quantizada? Porque eu tenho condições de contorno ali que exigem isso, demandam isso. E, naturalmente, aparecem números inteiros aqui, né? Assim, mas vejam que no interior mesmo a fórmula da energia da partícula livre. E a função de onda, né? Você pode calcular, vejam que, na mesma forma que na corda vibrante, a onda estacionária que vai ter lá é uma superposição de uma onda que vai da esquerda para a direita e com uma onda refletida, que vai da direita para a esquerda. Da mesma forma, eu pedi isso que estava em inglês, desculpe, mas você vai ter uma função de onda que vai ser desse tipo aqui, tá? Esse x de c aqui é só a posição do centro do poço. Se você fizer na figura ali, por exemplo, você tinha que o centro do poço era em x igual a L sobre 2. Se você olhar aqui, o centro do poço está na metade de L, né? L sobre 2. Então, vai dar, então, no exemplo da figura, a A seno de KNX, tá? Menos L sobre 2 mais L sobre 2 se cancelar, né? A seno de KNX. E aqui é a dependência da energia. A densidade de probabilidade é um módulo quadrado desse aqui, né? Então, vai ser um número real. Eu multiplico o que se entra pelo complexo conjugar D. O módulo quadrado D vai dar, então, essa função aqui. Esse A aqui é uma constante chamada de normalização. É só para garantir que quando eu integro a densidade de probabilidade, igual naquele caso lá do oscilador harmônico que a gente tinha visto, clássico, quando eu integro a densidade de probabilidade, vai ter que dar 1, né? Então, eu ajusto esse constante A aqui para dar esse valor. E, então, a solução para a densidade de probabilidade é essa função aqui. E vai ser esse valor, né? Naquele dentro do poço e zero fora, tá? Eu peguei da Wichpad. Então, as pressões, os plotes aí da função de onda da densidade de probabilidade são dados aqui, ó. Isso é o caso quando é igual da figura, quando o centro do poço é igual a... é x igual a n sobre 2. Então, aqui a função de onda, você vê que para n igual a 1 ser o chamado de estado fundamental, para diminuir a energia possível, e você vai ter estados de energia mais altas, correspondentes a n igual a 2, 3, e assim por diante. A densidade de probabilidade, veja, vai ser com um número positivo, né? Vai ter esses picos aqui. Vai ter regiões, ó, onde a probabilidade vai ser baixíssima de encontrar partícula e regiões onde ela vai ter um valor máximo, né? E as energias que são possíveis nessa escala de energia aqui são esses valores aqui dados por essas linhas. É tipo o gráfico de uma partícula em um poço infinito. Se você fizer um poço finito, se você tiver uma altura finita, você ainda vai ter quantização de nível de energia. Só que você vai ter um número finito de níveis. Aí, nesse caso, você tem um número infinito. Ou seja, essa quantização aparece exatamente no caso da corda vibrante. Outro caso que é de grande interesse também é o caso do oscilador harmônico. O oscilador harmônico cônico, né? A gente viu, sim, brevemente, esse oscilador harmônico clássico. E vai ser interessante comparar como é que fica a densidade de probabilidade do oscilador harmônico cônico com o oscilador harmônico clássico. E, então, o Hamiltonian dele vai ser o quê? Energia cinética mais energia potencial. Energia cinética e aqui energia potencial. E, substituir por operadores, né, vai dar esse aqui. Sim, eu posso também escrever o termo na frequência. Eu lembro que ômega ao quadrado, lembra vocês, é a constante elástica dividida pela massa, tá? Então, isso aqui, m ômega ao quadrado, não é caro, né? Aí você pega e escreve a equação de Schrodinger para isso aí, resolve a equação de Schrodinger que eu não vou, esse foge completamente do escopo da gente, mas é possível resolver na mão essa equação. Ela vai dar, em termos de um produto de funções, essa aqui é uma função que a gente chama de gaussiana, que é aquela que eu vou em forma de sino, multiplicando essas funções de HN aqui, que são polinômios, tá? Eles são conhecidos como polinômios de Hermite. Mas isso não é muito relevante para a gente, não. O importante é o seguinte, que quando você, você quer a solução exata dessas funções de onda, e há também, nesse caso, um fenômeno de quantização. Da mesma forma que no caso do poço infinito, você tem uma quantização do nível de energia, do porcelado harmônico, e o argumento é exatamente igual. Você tem confinamento, consequentemente, você vai ter umas condições de contorno que vão exigir, vão restringir os possíveis comprimentos de onda que você pode ter naquela região. A diferença nesse caso, é que você pode ter, por exemplo, quando você analisa o caso clássico, onde está no começo, e inclusive a primeira figura que tem aqui no livro, da aula, justamente, a... essa aqui. A densidade de probabilidade em relação à energia potencial e à energia mecânica, né? Mas se você lembrar da mecânica clássica, eu falei para vocês que se você tem uma certa energia mecânica, a energia potencial nunca pode ser maior do que a energia mecânica. O que significa? A partícula nunca pode passar do ponto onde a energia mecânica é igual à energia potencial. é justamente quando a energia potencial é igual a... a energia mecânica é igual a meio de K ao quadrado, onde a é a amplitude. Aqui, ó. A amplitude da oscilação, tá? Então, ela para naquela região. Se você olhar para o gráfico da densidade de probabilidade, ela não passa a amplitude, tá? Ela vai ser zero para distâncias maiores ou menores que a amplitude. Mas no caso cônjico, não. Você pode ter uma probabilidade de encontrar a partícula além dessa região, tá? Que é uma coisa realmente contra-intuitiva. Vamos ver, né? Então, aqui são as soluções. Você pega essas funções aqui, tá? Elas não são complicadas, não. Elas são complicadas de escrever, mas elas em si vão marcadas assim. Então, são polinômios que são linear, quadrática, cúbica, multiplicada pela função do formato de sino. E você pega e encontra as densidades de probabilidade que vão ser esse formato. Veja que é parecido com o caso, superficialmente, com o caso do poço infinito, tá? Agora, o espectro de energia, os níveis de energia são diferentes. Eu acho que essa fórmula aqui. Ômega, eu lembro a vocês, é a frequência angular do resensão de oscilador de hormônio. A frequência natural da oscilação. No caso de uma massa mola, era simplesmente a raiz da constante elástica dividida pela massa. Raiz de K sobre n. No caso do pêndulo, era a raiz de G sobre L. Então, nesse caso aqui tem uma certa frequência. H é cortada daquela constante de planta dividida por 2π, que sempre aparece em problemas de mecânica quântica. E n é um número inteiro que começa do zero. Zero, um, dois, três, depois de resto. O estado com menor n, vale lembrar, a gente chama de estado fundamental. A energia mais baixa possível. E o interessante é que, ao contrário do caso clássico, que eu falei para vocês no começo, onde a menor energia possível era zero. Era a partícula parada no centro dessa parábola, ou seja, na posição de equilíbrio. Mas, no nosso caso agora quântico, a menor energia possível não é zero. Ela é, esse é zero aqui, que é meio de H cortado ômina. Então, essa energia é uma energia de ponto zero. além disso, se você olhar para aquela fórmula e comparar com o caso da partícula no forço infinito, diferente daquele caso, os níveis de energia são igualmente espaçados. Tem a mesma diferença de energia de um porço. Essa energia é sempre H cortado ômina. Isso é típico da história do harmônio plano. Mas, se veja que essas densidades de probabilidade parecem ser bem diferentes do que a gente controlou no começo. aquela fórmula em forma de U. Porém, você pode encontrar uma correspondência. Isso acontece quando você tem realmente energias muito altas e você deve ter uma correspondência com um caso plástico. Vai encontrar uma correspondência e realmente é o que acontece. Se você vai pegando as soluções aqui para índices cada vez maiores, cada vez mais altos, você vai ver que esse aqui para N igual a zero. A densidade de probabilidade é esse aqui. A densidade de probabilidade clássica, aquela curva em forma de U, é a linha tracejada. E aqui seria a amplitude da oscilação. Veja que esse caso é bem diferente. Veja que em vez de encontrar o oscilador preferencialmente próximo de menos A e A, você encontra ele mais próximo do centro. Aí você vai aumentando a energia. N igual a 1, agora dois picos. N igual a 2, N igual a 3, N igual a 10. Ou seja, vê uma estrutura aparecendo aqui. Eu não sei que valor de N aqui não, só contando o número de picos para ver, mas veja que fica um N bem maior. E aos poucos você vê que o valor médio deles, desses picos, vai tendendo para valor clássico. E aos poucos você vai tendendo para o caso clássico. Isso leva a gente a concluir que o caso clássico vai surgir quando você tem energias muito altas, amplitudes muito grandes da sua ação. Claro, você não vai ver um fenômeno como esse para o caso de um sistema massa-mola numa mesa. Mas você pode observar um átomo assinante. Mas se você for um sistema cada vez mais macroscópico, então ele vai naturalmente a descrição pôntica vai começar a bater, a concordar com a descrição clássica. eu pensei até em contar o número de picos que tinha aqui para saber qual o número quântico, mas realmente eu não tive paciência para isso não, desculpei. Um outro fenômeno interessante também que eu mencionei para vocês nas aulas anteriores foi o efeito Tura, mas eu queria ver com um pouquinho mais de detalhes isso aqui. Pensando em termos de funções de onda, então a primeira de tudo vamos fazer uma analogia com um fenômeno que a gente encontra. Na verdade é bem corriqueiro esse fenômeno e é das outras chamadas pondas evanescentes. Então você não está acostumado a você pegar um peixe de luz e jogar no prisma, por exemplo. E dependendo do ângulo que você lança a luz você vai ter a chamada reflexão interna total. Por exemplo, isso aí é muito usado em prismas que são usados por exemplo binóculos. Um binóculo não sei se você sabe mas ele costuma ter de cada lado em cada tubo dele tem um par de prismas formando um prisma de polvo. O que ele faz ele pega e quer dizer você tem dois feixes de luz paralelos e ele aproxima esses feixes ele faz eles ficarem paralelos ainda faz uma distância menor um do outro. Ele faz tipo um S na trajetória da luz. Então acontece você joga aqui a luz nesse prisma ela é repletida aqui e não atravessa não passa para o outro lado. Só que se você vai analisar isso aí com mais precisão usando eletromagnetismo usando a primeira eletromagnética mesmo você vai descobrir o seguinte que na verdade a luz não fica totalmente confinada de um lado do prisma tem uma onda que ela passa do prisma ela passa da superfície do prisma é o que está ilustrado aqui sistematicamente veja que a onda que vem aqui da fonte é uma onda senoidal e ela se propaga ela transmite energia quando ela chega aqui na configuração de reflexão interna total ela é repletida como onda propagando para cá mas nessa região aqui vai ter uma chamada onda evanescente e o que acontece com essa onda evanescente é que a intensidade dela vai decaindo exponencialmente dentro dessa região aqui de forma que ela não transmite energia para fora particularmente a superfície a energia ela entra um pouco na região além do prisma mas depois é rebatida de volta tá então uma coisa análoga acontece sim uma coisa interessante que acontece se pegar dois prismas e colocar um próximo do outro onde estão uns passamentos na rede chamam de gap de ar entre eles tá e você joga luz com reflexão interna total e você descobre uma coisa bem curiosa que a luz agora a intensidade da luz refletida na reflexão interna total é menor parte da luz parte da energia da luz foi roubada foi roubada porque ela foi convertida numa onda evanescente nessa região aqui que depois foi convertida de novo numa onda propagande nesse outro prisma então parte da energia da onda incidente foi repetida mas parte foi transmitida através desse gap aqui desse intervalo e passou pro outro prisma e foi embora você pode ver aqui esquematicamente como é que essa onda varia num meio e no outro ela oscila aqui no meio decaia exponencialmente no outro meio e depois aparece o outro com intensidade menor a intensidade da luz ela vai depender da amplitude do papel acromagnético que corresponde a essa onda então como a intensidade é menor a amplitude é menor também então esse comportamento ondulatório vai ocorrer também essa propriedade ondulatória vai aparecer também no caso por exemplo de uma partícula de uma letra ou um próton ou o que for que é justamente efeito túnel então você tem uma onda tipo partícula livre que a gente já sabe como é que é essa função de onda incide aqui nessa barreira nessa região aqui a partícula tem uma energia menor que a altura da barreira então em princípio a onda não pode se propagar ali ela não pode ser transmitida porém a onda ela essa função de onda ela é contínua então ela vai decair exponencialmente nessa região aqui e vai se vai surgir como onda propagante do lado direito isso aqui eu pedi um site que fala sobre uma técnica que eu vou mencionar aqui que é o STM eu acabei não colocando a fonte aqui mas posso contar depois então como é que fica a epossessor independente do tempo para esse caso aí ou seja eu peguei e tirei a dependência temporal eu disse que aquele F que eu tinha antes vai ser elevado a menos iωt vai aparecer então que não vai ter derivado no tempo precisamente E aí você pode reescrever ela na seguinte forma você muda aqui o potencial do outro lado agente aqui o sinal você vai ter isso aqui então se o E for maior que V tá esse tema que multiplica o Ψ ele é negativo e para quem está familiarizado com isso vai dizer que vai dar exatamente a solução de onda plana partícula líquida ou seja se a energia estiver acima da barreira desse desenho aqui a energia tivesse para esse valor aqui então você teria uma onda plana aqui senoidal parte real dela por exemplo teria uma onda plana aqui também e onda plana por outro lado se o E for menor do que o V tá então isso aqui vai ser é não vou resolver essa equação aqui mas vai dar uma uma função é em que é um exponencial real tá que é uma função exponencial que cresce ou diminui ou cresce ou diminui com a distância ela não oscila tá pois é isso aí vai acontecer mesmo se você tiver pacote de onda falando de pacote de onda então tanto que faz falar de uma onda o estado do apartigo eu sei exatamente a energia dele que é aquela onda sinoidal ou que eu tenho uma certa certeza de energia então eu vou ter um comportamento qualitativamente semelhante aí você pode pegar e fazer as contas aí novamente eu não vou fazer as contas mas a ideia é a seguinte é você tem uma onda plana de um lado aquele lado à esquerda da barreira você tem uma onda plana à direita da barreira e vai ter essa onda aqui que vai ser uma soma de uma função que cai exponencialmente e cresce exponencialmente tá nessa região aí você usa a condição de que essa função de onda é contínua é uma condição de contorno também nesse caso e você encontra então quais são amplitudes vão lhe dar então as probabilidades de se encontrar a partícula então veja que você tem uma amplitude bem menor desse lado isso corresponde experimento você ter uma probabilidade menor de encontrar a partícula do lado direito que do lado esquerdo você pode pegar a razão dessas amplitudes o quadrado da razão dessas amplitudes vai dar a probabilidade da partícula ser transmitida é o chamado coeficiente de transmissão é uma barreira e ele depende da energia e da altura da barreira então pra uma barreira baixa que se é igual a 10 eu não sei qual a escala de energia que tá aqui não tem lembrado mas você vê que ó classicamente vamos olhar com essa curva vermelha que é mais fácil de relacionar classicamente o que seria se a partícula tivesse energia abaixo da barreira ou seja se é sobre V0 ou menor do que 1 classicamente qual a probabilidade dela passar de 0 a imagem que vem na minha cabeça por exemplo é de uma bolinha que vem quicando quicando no chão e ela vem pulando até uma certa altura a energia total dessa partícula é proporcional à altura que ela chega e se essa altura que ela chega por maior que a altura do muro ela consegue passar se a altura que ela chega a altura máxima que ela vem quicando no chão por menor que a altura do muro não tem como ela passar ela vai ser rebatida então o eficiente de transmissão clássico vai ser 0 até E sub V0 ser igual a 1 e quando E sub V0 for igual a 1 ou maior que 1 ela abruptamente vai com 1 vai com 0 e depois 1 é um degrau mas o que a mecânica pôntica nos diz é que mesmo para energias menores que a barreira você pode dizer que para menor que 1 você vai ter uma probabilidade diferente de 0 da partícula do passado vai depender da altura da barreira é interessante que tem uma coisa que me enfatizaram muito é que mesmo que a energia da partícula seja maior do que a barreira ela pode ter uma probabilidade de ser refletida também basicamente ela sempre ia passar mas quanticamente ela tem uma probabilidade de não passar mas enfim esse é um comportamento tipicamente ondulatório isso aí é o que a gente chama de efeito túnel essa probabilidade de passar uma coisa que é interessante ver também é que acontece quando você tem isso na prática isso aqui é uma aplicação de efeito túnel isso foi uma técnica que foi desenvolvida na década de 1980 que é o chamado STM ou Microscopia de Varredura Finalmente em português então essa técnica ela explora essa ideia de efeito túnel você tem aqui uma ponta ela é microscópica e ela é mantida sobre a superfície do material aí você vai varrendo essa varredura é bem chame disso você vai movendo ela sobre a superfície você bota uma diferença de potencial aqui entre a ponta e o material aí o que vai acontecer o elétron aqui nesse material azul ele tem uma certa probabilidade de querer passar para cá classicamente ele não tem energia suficiente para fazer mas a mecânica que pode nos dizer que o efeito túnel implica que vai ter uma probabilidade de passar essa probabilidade eu não botei a expressão aqui mas ela ela cresce exponencialmente conforme você diminui a distância então é uma função que cresce muito rápido conforme você faz uma pequena variação na altura essa distância entre a ponta e a superfície isso quer dizer que você consegue mapear essas essas superfícies a topografia das superfícies medir na corrente que passa corrente elétrica na prática o que o pessoal faz nos experimentos é manter a corrente constante e variar a altura da ponta aí com isso você consegue pegar a ideia da mesma forma que um cego lendo um texto em braile consegue detectar o texto pelo tapa então você consegue detectar a fotografia na superfície movendo essa ponta pela superfície medir na corrente essa técnica valeu um prêmio nobel de físico na década de 1980 e com isso você pode ver átomos isso aqui por exemplo é uma figura que mostra átomos na superfície de um metal esses grãos que aparecem aqui na verdade são átomos isolados então você consegue detectar a topografia da superfície na prática o que é isso aí você está vendo a nuvem eletrônica ao redor desses átomos você pode ver que é um material cristalino e eles estão os átomos estão alinhados em forma periódica então é uma das aplicações do efeito mas tem um outro interessante que explora o que acontece quando você tem na verdade duas barreiras pode até pensar se eu tiver duas barreiras você vai ter uma probabilidade menor de passar tem que passar por uma barreira e passar pela outra mas tem um problema muito curioso que acontece que é o seguinte entre essas duas barreiras você tem um poço de potencial tudo bem se você pegar e colocar uma partícula aqui nessa região do poço como essas barreiras tem largura finita elas não são infinitamente largas o próprio efeito trono nos diz que vai ter uma probabilidade de ela escapar então ela não vai ficar permanentemente aqui porém isso não quer dizer que não existe um nível de energia e quando a energia então na partícula do acidente ela casa com a energia desse estado localizado aqui o que vai ocorrer é um aumento enorme na probabilidade de transmissão na verdade ela chega a 100% esse aqui é um efeito que é fácil interpretar em termos de ondas porque é um efeito de ressonância então é por isso que a gente chama isso aqui de tonelamento ressonante essa figura aqui do lado não está muito boa a qualidade dela mas se você comparar com essas figuras anteriores é basicamente uma figura como essa digamos assim a linha vermelha tá mas para a energia menor do que 1 menor do que 0 e numa escala logaritmo quer dizer estou pegando em termos de potência de 10 para poder enfatizar porque essa função ela cresce muito rapidamente nessa região então para ficar mais visível você pode colocar isso aí na chamada escala logaritmo o que acontece aqui 10 a menos 15 10 a menos 10 e tudo e diante então aquela curva que você teria vermelha por exemplo seria como uma curva que acompanhasse essa linha de baixo aqui porém devido a esse peito de treinamento ressonante você tem esses picos aqui onde a transmissão chega a 1 100% é aí você pode pensar a seguinte coisa bom eu sei que se eu tenho um pós-quântico isso é uma coisa que eu discuti com você na aula passada se eu tenho um pós-quântico eu tenho nível de energia aí eu pego se eu colocar dois pós-quânticos um próximo do outro o que era um nível de energia em cada um dos poços os poços né vai virar dois eles vão se se desdobrar em dois níveis então se eu tinha por exemplo cinco níveis dentro de um poço cinco níveis de mesma energia do outro na hora que eu aproximo um poço do outro eu vou passar a ter dez níveis de energia eles se se quebram em dois cada um deles bom então é de se esperar que se você pegar e colocar agora três barreiras que eram picos isolados aqui vão virar picos duplos aparecer dois picos em cada ponto desses aqui você pode continuar agora em vez de colocar três barreiras você pode colocar quatro barreiras o que era um pico aqui vai se desdobrar em três cada um desses aqui vai se desdobrar em três aí você pode ir acrescentando pós-quânticos tá barreiras no caso o que vai acontecer vai aparecer a mesma coisa que eu discutir da outra vez vai ter regiões de energia em que o elétrico consegue atravessar esse sistema como se não tivesse nada ou seja em vez de ser apenas uma energia na qual ele atravessa esse sistema se eu tiver aqui milhares e milhares de barreiras como essa igualmente espaçadas vão aparecer bandas de energia através das quais o elétrico consegue atravessar como se não tivesse nada então é uma manifestação de novo daquelas chamadas bandas de energia que aparecem em cristais isso aí sempre aparece quando você tiver então um arranjo periódico de posse de potencial que é o que acontece com o cristal um arranjo periódico de posse de potencial cada átomo um deles é por isso que os cristais eles os elétricos distribuem nas chamadas bandas de energia do cristal esse aqui eu usei na aula passada outra aplicação do torneamento ressonante que essa inclusive é usada em microeletrônica é o chamado efeito de resistência diferencial negativa é um nome complicado mas é uma ideia simples qualquer um que já estudou eletricidade sabe que você tem uma relação entre corrente e voltagem a lei de hominus disse que V igual a RI a voltagem igual a resistência vezes corrente o que isso quer dizer? isso quer dizer que I é igual a V sobre R ou seja o I é uma função linear da voltagem você plotar então corrente e voltagem para uma resistência ômica como a gente diz vai ser uma linha reta diagonal tá pois é só que você pode ter um sistema onde você tem uma relação corrente e voltagem desse tipo aqui ó selene vermelho se aumentou a voltagem a corrente diminuiu né como é que acontece isso? é justamente porque nesse sistema você tem ilustrado aqui na essa fotografia na verdade são camadas de semicondutores tá e você tem essas linhas pretas aqui correspondem a justamente barreira de potencial eu só lembro uma coisa a vocês que o fato de em certo intervalo de energia dentro do cristal o elétron tem qualquer energia possível isso quer dizer que assim de uma maneira estranha embora o elétron esteja num ambiente que tenha bilhões e bilhões de átomos ele viaja através desse cristal como se não tivesse nada lá como se fosse vazio como se fosse no vácuo o único efeito que surge e que não dá pra explicar em poucas palavras é que a massa do elétron fica um pouco diferente tá ela aparenta ser diferente mas é como se ele estivesse no vácuo então toda essa discussão quântica de uma partícula livre incidindo na barreira etc isso vale pra gente no cristal também porque naquela banda de energia dentro da banda de energia dessa embora seja um sólido o elétron está movendo-se como se estivesse no vácuo tá é mais uma situação um pouco intuitiva que aparece devido à mecânica quântica a gente disse que é como se a função de onda do elétron se ajustasse à periodicidade do potencial ela se ajustasse ao cristal e guiasse ele através do cristal então você tem aqui um sólido tá vendo tem esse uma região aqui é um sólido um cristal aí tem outro cristal aqui e outro cristal aqui e assim por diante mas a gente pode fazer toda essa análise aí como se fosse um elétron a partícula livre então você tem duas barreiras tá você tem um nível de energia aqui tá vendo aí os elétrons estão aqui corresponde a essa energia que está no topo aqui miúdo tá miel e aqui miel é do lado direito então você vai aumentando a voltagem você vai levantando esse miel quando ele chega nessa energia aqui que dá ressonância a corrente sobe mas aí quando passou isso aí a corrente diminui é por isso que tem essa relação aqui corrente e voltagem esquisito isso é uma coisa que foi estudada desde a década de 1970 para falar a verdade mas já é verificada continuamente em laboratórios tanto o STM né a metroscópia de barredura do finalamento como um fenômeno como esse são corriqueiros em laboratórios de física aí eu queria falar agora sobre o efeito de campo magnético mais uma vez dessa vez eu não me importar a falar sobre equações mesmo tentar evitar resolver a equação de Schleier mas dá pra gente ter uma noção do que acontece então classicamente você tem uma carga e ela está se movendo na presença de um campo magnético tá uma coisa que a gente aprende é que a força vai surgir uma força magnética que é a planta essa força magnética vai ser perpendicular à velocidade da partícula de esse modo então por exemplo essa partícula aqui carregada que está positiva aqui ela entra na região onde o campo magnético tá contando aqui ao 1x e é o campo uniforme tá não muda aqui tem o mesmo valor em todo o mesmo modo e sentido em toda essa região do espaço então o que vai acontecer ela vai sofrer essa boa força que vai ser perpendicular ao movimento dela e ela vai fazer então um movimento que vai ser um movimento alipoidal pra fazer isso ela vai ter um componente da velocidade que é paralelo ao campo não vai influenciar a força magnética e tem um componente da velocidade que é perpendicular ao campo e essa componente da velocidade perpendicular é que vai permitir a gente calcular a força magnética na verdade vai ser o módulo da força magnética que vai ser carga vezes essa velocidade vezes o módulo do campo magnético ela vai ter esse movimento ali cuidado agora se ela tivesse restrita a se mover no plano no plano XZ ela ia escupir YZ ela ficasse no plano YZ e o campo estivesse na direção X bom ela não ia poder se mover ela não ia ter velocidade V paralelo tá está presa no plano né mas ela pode se mover ao longo do plano então o que vai surgir vai ser um movimento que é um movimento circular esse movimento a gente chama de um órbita cicloton ou ciclotônico e bom isso é tudo clássico tá isso realmente você pode estar bem em laboratório laboratório de ensino e física tem experiências que mostram esse curvamento da trajetória de uma carga na presença do campo magnético porém no caso da mecânica quântica vai surgir um efeito de confinamento porque veja a gente viu que no caso do post-cótico o fato de você prender a partícula na região fazer surgir níveis de energia discretos níveis bem definidos né e no caso do ocelador harmônico também isso aconteceu por quê? porque você tinha que a função de onda tinha que morrer tinha que a zero em certas regiões do espaço esse caso é um pouco diferente existe um efeito de conditação por quê? porque a função de onda ela tem valor único ela é unívoca o que isso quer dizer? isso quer dizer que ela tem um valor para zero graus para o ângulo de zero grau nesse ciclo ela vai ter o mesmo valor quando se dá uma volta para 60 graus ela tem um valor único em outras palavras se você traçar uma onda ao longo dessa periferia desse ciclo essa onda ela tem que ser fechada ela tem que se conectar isso quer dizer então que novamente você vai ter uma restrição aos comprimentos de onda que podem existir nesse sistema se você for escrever a equação de Schreinck para esse sistema na verdade não é difícil fazer isso aí mas você pode escrever a equação de Schreinck para esse caso aí aconteceu uma coisa interessante você vai ver que ela vai ser vai ter o mesmo formato a mesma forma da equação do oscilador harmônico e é fácil entender porque você tem que na verdade o movimento circular é uma superposição de um movimento a composição de um movimento oscilatório de oscilador harmônico ao longo de Y e ao longo de X então é de se esperar que tem um comportamento de oscilador harmônico bom e como é que fica as energias as energias vão ser quantizadas com a mesma fórmula que a gente viu antes para saber está aqui essa fórmula de baixo vai ser a mesma fórmula e a frequência vai ser proporcional ao campo magnético a primeira pessoa que analisou isso aí foi o físico soviético Levy-Landau é por isso que esses níveis são conhecidos como níveis de Landau nesse caso aí que é o campo magnético então esses níveis de Landau eles lembram o caso do oscilador harmônico e aqui um resultado que você tem para esses níveis você pode ignorar por um instante esse encurvamento aqui dessas linhas azuis e considerar apenas isso aqui aqui a letra grega Ni mas na verdade isso aqui seria N igual a 0 N igual a 1 N igual a 2 e assim por diante e então isso aí realmente é medida em laboratório esse fenômeno aí essa formação em níveis de Landau ela é importante para explicar um fenômeno conhecido como efeito Hall-Plantico isso aí realmente ocorre observado e o que é esse encurvamento aqui né é o seguinte ó se você pega então um material e bota o campo magnético saindo aí da tela esse material como é que você mede esse laboratório eu falei para vocês que você tem que pegar e restringir o movimento da partícula no plano né pois é existem sistemas físicos que permitem fazer isso eu não vou entrar em detalhes que a gente não tem tempo mas é possível construir por exemplo semicondutores camadas semicondutores em que você pode confinar elétrons lá na superfície deles tá então eles estão realmente confinados lá na superfície então eles se comportam como se fosse um meio bidimensional então você vai ter esse confinamento e olhando de cima né aqui seria por exemplo um material né digamos assim um retângulo aqui de um material subcondutor aí eu boto o campo magnético saindo aqui da tela e o que vai acontecer é que no interior aqui do material vai ter essas óculos aqui uma coisa curiosa acontece quando você olha a borda dele na hora que você chega na borda veja que o elétron não consegue escapar da borda do material tá então o que vai acontecer é que ele ele vai fazer esses óculos mas quando chegar aqui ele vai rebater ó ele vai para uma massa chamada em inglês chama de skipping orbits skipping é a mesma coisa que você faz quando você chega no lago você pega uma pedra e joga e ela sai rebatendo na superfície da água pois é aqui ele é o skipping pois é essa é uma coisa parecida que acontece aqui então o elétron ele quer fazer uma órbita circular mas é impedido pela superfície e segue nesse caminho é interessante isso aqui porque veja que esses elétrons que estão aqui no meio eles não vão conduzir elasticidade do material mas aqui na borda eles conduzem elasticidade então isso é uma ideia que explica a rua eu vou explicar o chamado efeito Hall ponte esse aqui é só uma ilustração para quem já estudou efeito Hall você esperaria por exemplo uma linha reta mas se você pega um material como esse que eu falei quase bidimensional e você pega e baixa a temperatura dele e aplica um campo magnético casualmente forte aí você vai ver que a curva em vez de ser uma linha reta vai aparecer esses degraus essa descoberta foi feita esse efeito foi descoberto no começo dos anos 80 na verdade acho que foi em 1980 por essa pessoa aqui o Klaus von Klitsen eu ia colocar específico o nome dele Klaus von Klitsen ele está aqui mostrando o resultado desse trabalho dele que foi essa medalha para o prêmio Nobel que ele ganhou por causa disso mas é um fenômeno muito importante é muito estudado em laboratórios dia a dia mas ele surge a razão de ocorrer esse fenômeno é o que? é os níveis de Landau a formação dos níveis de Landau que vem do que? da quantização devido a formação dessas órgãos circulares do material do elétron no material então é um feito de mecânica e quântica básica que leva algo que pode ser medido em laboratório e que valeu um prêmio Nobel tem um tópico a mais que eu queria falar mas eu acho que vou deixar a maior parte dele para a próxima aula que é o de correlações então eu falei para vocês que você pode definir um enquete desse aqui como um estado por exemplo que você sabe exatamente que a partícula está no estado 1 por exemplo seria esse mas vamos supor que você tenha dois estados em duas partículas e eu sei que uma delas a partícula A vamos supor está no estado 0 e desculpa eu sei que uma delas está no estado 0 e a outra está no estado 1 mas eu não sei se a partícula A está no estado 0 e a partícula B está no estado 1 ou se a partícula A está no estado 1 ou se a partícula B está no estado 0 então essas duas partículas elas podem estar em um desses dois estados e eu não sei em qual situação eles estão ou seja a da esquerda no estado 0 a da direita no estado 1 ou a da esquerda no estado 1 a da direita no estado 0 se eu não sei disso eu posso criar meu sistema no estado e pode ser escrito como uma superposição desses dois estados essas duas possibilidades esse fator 1 sub raiz de 2 aqui só para garantir que a probabilidade aqui vai ser 50% 50% de a partícula da esquerda está em 0 e a da direita está em 1 50% da partícula da esquerda está em 1 e a direita está em 0 pois é esse estado aí a gente diz que é um estado emaranhado a gente diz que existem as chamadas correlações nesse sistema o que é correlação? correlação é algo que surge devido a por exemplo a a interação entre os sistemas vamos supor que vocês conhecem a experiência de Pavlov Pavlov foi um psicólogo russo ele fez uma experiência sobre reflexos condicionados essa é psicologia e o que ele fazia ele media ele fazia a experiência de um cachorro e ele tocava uma cineta antes de alimentar os cachorros no laboratório dele então toda vez que ele tocava a cineta ele dava a comida do cachorro aí o que ele fez ele pegou colocou um medidor para tentar medir se o cachorro estava salivando ou não aí ele descobriu que na hora que ele tocava a cineta antes de dar a comida o cachorro começava a salivar então ele havia criado um reflexo condicionado em que o cachorro associava a cineta à comida então na cabeça do cachorro ou assim definitivamente o cachorro estava percebendo que existia uma correlação entre a cineta e a comida veja que não quer dizer que a cineta estava causando a comida ou a comida causando a cineta é que havia os dois ocorriam com maior probabilidade juntos era mais provável quando um fenômeno acontecia a cineta era bastante provável que o outro a comida acontecesse também então esse é um exemplo de uma correlação então o fato é que existem correlações na classe você pode facilmente criar correlações mas as correlações pônticas tem uma característica diferente isso leva a um resultado bastante interessante que é a chamada desigualdade bel eu não vou querer entrar muito tratado nisso aqui agora apertando o final da aula mas essas correlações elas podem ser medidas e o fato é o seguinte você pode eu falei em uma aula anterior que por exemplo eu posso criar uma correlação eu tenho duas caixas e em uma dessas caixas eu boto uma bola vermelha na outra eu boto uma bola azul aí eu fecho as caixas e embaralho elas então eu não sei qual a caixa que tem a bola vermelha e qual a caixa que tem a bola azul mas aí eu entrego a caixa azul pra você e você viaja pra Brasília porque tem Fortaleza e quando eu abro a minha caixa eu vejo que eu tenho uma bola vermelha então automaticamente eu já sei que a sua é azul porque existe uma correlação entre elas se uma é vermelha a outra tem que ser azul então qual a diferença entre essa correlação aí que ela surge da maneira como eu montei o meu sistema que já estava pré-estabelecido que uma das caixas estava com azul a outra estava com uma bola vermelha estava pré-estabelecido isso aí com o caso pôntico no caso pôntico a gente tem uma superposição de estados de bola vermelha e bola azul então eu tenho uma superposição de estados dá pra distinguir uma correlação pôntica ou uma correlação clássica existe alguma maneira de distinguir então na década de 1960 um físico chamado John Bell ele fez uma demonstração bem engenheosa e mostrou que é possível encontrar uma fórmula que se as correlações satisfizerem a trilha clássica como o caso das bolinhas das caixas ela teria um certo valor mas se ela não obedecesse ela teria um outro valor é chamada desigualdade de Bell e essas medidas foram feitas e isso aqui é um exemplo de um resultado experimental eu não vou entrar em detalhes aqui mas o que importa é o seguinte que a previsão da teoria clássica das correlações clássicas é a linha vermelha e o que é medido através das experiências com sistemas pônticos é a linha azul então você vê que as correlações pônticas elas não batem com as previsões clássicas ou seja aquela ideia de que eu achava pré-determinado que por exemplo vou botar aqui que a partícula da esquerda estava no estado zero e a partícula da direita estava no estado um e que eu escrevo isso aqui só porque eu ignoro o qual o estado onde estamos da mesma forma que eu digo que eu tenho a probabilidade de encontrar uma bolinha vermelha na minha caixa mas apenas porque eu tenho uma ignorância de como é que foi preparado o sistema pois é isso na verdade não é verdade em sistemas pônticos a ideia de superposição de estados ela é muito mais concreta do que a primeira vista parecia esses fórmulas foram medidas novamente a partir dos anos 80 na verdade a partir da década de 70 e realmente sempre os sistemas pônticos têm desobedecido à desigualdade de Bell então e se eu ouvi falar sobre um outro exemplo de correlações mas eu acho que vou deixar na próxima aula até um tempinho ainda mais um exemplo de correlações é um que na verdade é um tanto obscuro entre os físicos que é uma experiência que foi feita por dois pesquisadores Henry Brown e Twist é interessante porque eles eram radioastrônomos não tem nada e eles o que eles queriam fazer eles queriam fazer a medida do tamanho angular de estrelas o que isso quer dizer eu observo um objeto distante eu consigo estimar o tamanho angular dele ou seja se eu imaginar que a esfera celeste ela corresponde a uma volta completa na crítica corresponde a 360 graus então um corpo celeste como a lua vai ter um certo tamanho angular alguns radianos frações de radianos só que esse tipo de medida é muito difícil de fazer com estrela porque você não consegue como os astrônomos falam resolver a estrela em um disco só ver com um ponto de luz mas o Henry Brown e o Twist mostraram que tem um jeito bastante engenheiroso de você conseguir medir isso e para isso eles usavam dois radiotelascópios dois radiotelascópios na verdade em paralelo e e essa ideia deles pode ser interpretada em termos de ondas clássicas mas também pode ser interpretada em termos de mecanismo quântico imagine que eu tenho aqui a fonte a fonte de luz hoje de partículas ela inclui duas partes aqui a e b tá mesma fonte aí eu tenho dois detectores a e b a maiúsculo b maiúsculo e tanto a quanto b detectam partículas veja que não é a mesma partícula são partículas diferentes tá detectam partículas só que eu não sei se a partícula detectada em a deu de a minúsculo pela linha vermelha aqui ou de b minúsculo pela linha verde da mesma forma o b aqui não sabe se a partícula que ele detectou deu de a minúsculo pela linha verde ou deu de b minúsculo pela linha vermelha essas duas possibilidades quando você faz os cálculos né e leva em conta essa essa superposição de estado aí você encontra um problema interessante vamos supor que que fosse completamente aleatório você encontrar isso aqui seriam medidas no caso de fótons ao longo do tempo tá veja que uma coisa que muita gente inclusive não se dá conta é que toda vez que você tem um fenômeno aleatório naturalmente você vai ter uma forma de aglomerados tá você imagina por exemplo você colocar aleatoriamente ladrilhos pretos e brancos você vai ter regiões onde só tem ladrilhos pretos e regiões onde só tem ladrilhos brancos é uma forma de aglomerado isso vale também para esse caso aqui ao longo do tempo aqui e por lá você vai encontrar é detecções próximas umas das outras tá vendo eles chamam isso aqui de bunching mas no caso de fótons quando você detecta aqui você vai ver que um efeito vai haver um efeito de interferência que vai fazer com que haja uma aglomeração uma aglomeração maior aqui ou seja eles tendem a ser detectados mais próximos uns dos outros do que afastados que é a linha azul tá é interessante porque são fótons que na verdade é eles não se comunicaram por assim dizer eles foram gerados como gerados em aminúsculo ou gerados em diminúsculo e foram detectados detectores diferentes mas quando você compara os resultados de um com o outro você vê que eles tendem a é como se eles tivessem concordados e chegarem próximos uns dos outros isso aqui é um efeito de correlação tá se você pivesse para elétrons desculpa para elétrons que são férmios veja que os fótons são bótons mas se você pivesse para férmios como elétrons vai acontecer o contrário eles vão se evitar vão evitar se ser detectados próximos dos outros isso aí pode ser interpretado em termos daquelas amplitudes de probabilidade e claro dá para fazer toda a matemática em cima disso aí também aqui é só uma foto do aparelho que eles usaram para detectar eles ficavam em cima de um trilho isso é na Austrália por isso tem esse cavalo aqui né na Austrália na região escampada lá e eles conseguiram medir o tamanho angular da Estrela Sirius é interessante que esse trabalho dele dentro da década de 1950 e teve muita controvérsia na época teve gente que não acreditava nesse resultado mas depois chegou a essa conclusão que eles estavam corretos e com isso pessoal eu vou vou parar por aqui eu não levo problema técnico na hora que eu estava mexendo na minha luz mas a gente na próxima aula eu vou querer realmente fazer um apanhado histórico passar a falar da história da momenta da década de 1950 como é que foi o desenvolvimento dela porque vai jogar luz em algumas coisas que a gente viu aqui e como eu falei para vocês na primeira aula a gente está meio que divertendo as coisas eu mostrei como é que a teoria como é que estão os postulados da teoria básicos para depois a gente ver como é que foi o desenvolvimento histórico dela então isso vai ficar na próxima aula e eu vou aproveitar e parar a gravação eu quero agradecer a presença de vocês espero que todo mundo esteja realmente aproveitando a